Tá no Zap, meu amigo. No Zap você só tem a senha, não tem o nome da sala. Tem o link em cima, meu filho. Mas eu já tô com o jogo aberto. Não tá, não. Eu tô com o jogo aberto, sim. Não, porque você tem que entrar no servidor que eu, o Renan, tá, pô. Então mandava antes, ô Zé Ruela. Eu mandei antes, seu cego. Você mandou dois links, cara. Ali, ó, um link e depois outro link. Eu mandei três, seu cego. Espiorou! Cego, míope, da autônico, ruim, horrível, lixo, cara. Vocês estão bem, mano? Eu tô atrapalhando alguma coisa. Aí, galera, meu nome é Guinness. Eu tô tão alto que eu não consigo ver. Ai, meu nome é Cori, eu gosto de P-Nav. Saco, cara. Senhoras e senhores, eu tenho certeza que muitos de vocês que me assistem aí se interessam por edição de vídeo, certo? Pois bem, e se eu falasse pra vocês aí que vocês podem fazer muito mais do que editar? Não acreditaram em mim? Então podem passar a acreditar, meus consagrados, porque eu estou aqui para anunciar para vocês aqui o lançamento do Filmora 11. Pois bem, senhoras e senhores, aproximadamente um ano atrás eu vim aqui neste canal para anunciar para vocês aí o lançamento do Filmora X, que no caso é o Filmora 10. E hoje eu tenho o prazer aqui de anunciar para vocês a nova versão deste editor aqui que é completamente gratuito e inclusive também considerado aí como o melhor editor de vídeos de 2022. Nesse momento estou com o programa aqui aberto para mostrar algumas das novidades que o programa oferece para vocês. Por exemplo, eu vou pegar uma gameplayzinha aqui do jogo Escape the Backrooms aqui que eu fiz junto com a galera. Primeiramente eu vou colocar uma máscara aqui nessa camada de vídeo para separar a minha webcam e eu decidi fazer um formato um pouco diferente aqui, que no caso vai ser esse coração, para ficar bem fofo enquanto eu morro do coração. É, entendeu a piada? Entendeu o trocadilho? Além disso, eu vou mostrar para vocês aí um desses novos efeitos visuais aqui relacionados ao áudio dos seus vídeos, que inclusive é uma parada bem bacana aí para quem gosta de postar vídeos musicais ou até mesmo podcast. No caso, eu vou deixar essas ondas sonoras rolando aqui na parte de baixo do vídeo com uma pequena transparência para que meus berros fiquem bem evidentes também. E além disso, eu também tenho aqui mais de 40 modelos predefinidos de tela de encerramento, aberturas e inúmeras outras coisas que eu consigo adicionar aqui no meu vídeo com muita facilidade. E que inclusive eu consigo editar cada um desses elementos que vocês estão vendo. É só escolher um e pronto, GG mano. E aí, ficou interessado? Então aproveita para clicar aqui embaixo no link na descrição e no comentário fixado para que você possa baixar o novo Filmora 11. E aproveitando também, caso você queira aprender mais dicas aí a respeito deste programa de edição maravilhoso, eu também vou estar disponibilizando aqui embaixo um canal oficial do Filmora com uma porrada de tutorial para você poder aproveitar o programa ao máximo. Estou dentro, senhoras e senhores, estou dentro. Tira do Easy, tira do Easy, tira do Easy. Não, mas é porque vocês não jogaram. No mínimo médium, né? O médium é muito difícil. O médium é incrível. Não, para. Ei, ei, calma aí. Não, pera aí, não. Normal, normal. Família incrível. Meu. Não, cara, está falando. Tem pelo menos a galera que jogou duas vezes, velho. Bora, normal. Vambora? Não, cara, eu vou pôr no... Vai do isso, vai do isso. Ah, man. Mano, vocês não jogaram, velho. Para com isso, é difícil, velho. Moleque, eu passei a 50 a 20, velho. Ah, meu nome é que você jogou a final, foi a 50 a 20. Ali, 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 ali. O Cuchilope também, ó. Recrutei 50 cabrinhas e sacrifiquei numa fogueira. Nossa. Eu gostaria de aplicar para uma vaga na NASA. Eu passei a 50 a 20. Um joguinho lá. Comunidade. Eu vou ver vocês, velho. Ai, que assim. Ai, 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 eu fiz isso. Olha lá, olha lá. Strong Mage and Gore. Eita porra. Nossa. É. Escreveram o quareiro. Eu estou ouvindo as batidinhas, parecia que veio da porta, mano. Caraca. Sim, sim. Veio da porta. Gabisburro, não tem como vir da porta, né? Olha aí, olha o documentário aí, olha. Vamos lá. Estão gravando o Roblox 2 aí, rapaziada. Ó, o Sorzones está ali na cena, ó. Opa, salve, rapaziada. Oi. O Gabis e os diretor, eles vão ficar uma merda. Ah, vai ser f***. Ó, bem que você falou que 00K7 ia voltar, olha aí. É, então. Aí, ó. Ai. Ô, Gabis, vai se f*** aqui. Isso aí foi comigo. Ixi, mano, tropecei, velho, caímo. Fumo. Tomei um tapão na nuca e acordei na backroom. Exatamente. É nóis, velho. Eis que o Gabis me deu tapa, tomou desmotivização e caímo. Tá, Crouch, Movie. Que história fantástica, sério mesmo. Usar a câmera, tá. Câmera zoom in, zoom out. O H. Opa. Foi sem querer. É pra caso alguém se perder. Ah, tá. Toggle flashlight. Tá, eu não li o tutorial. O que tem que fazer? Você é burro! Ué, rapaziada. Ô, caramba. Eu girei que tu tinha uma pistola aí no teu... Caramba. Que isso. O Renan vem armado, pelo menos, aqui, ó. Renan Zorones. Renan Zorones. Que merda foi essa que aconteceu, cara? Só aconteceu comigo? Como que vocês têm item? Como que vocês têm item? É a câmera, pô. Tá, mas como que pega a câmera? Oi, meu... Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Calma. Pera, meu coração aqui, minha voz. É, aconteceu comigo também isso aí, velho. Aconteceu o quê? É o Z. É o Z. É o Z. Vai saber daqui a pouco. Tá, mas só Z e a lanterna. É o F. F. Ah, tá. F. Aqui, ó. Vou tirar uma foto sua, seu otário. Vai. Ô, molecada. Tô, nós back home. Acosta na parede aqui, meu nome. Tem estamina? Eu acho que não, né? O F. O F. Ai, eu sou só de fazer o Z também. Coitada, meu irmão. Tá bom. Isso aí. Eu não quero que isso aqui não vai embora. Ah, não. Por que vocês estão assustando aí? Ai, que merda. Você vai descobrir daqui a pouco também, mano. Ih, ó. Bagulho verde, bagulho verde. Foda-se. E tem uma seta. Vamos de seta, vamos de seta. Vamos de seta, vamos de seta. Para lá, para lá. Para cá. Para cá, para cá. O que foi isso, velho? Ah, eu vou para a direita. É, eu vou para cá. Ô, como é que a subia? Como é que subia? É o H, H de mula. Procura o bicho, procura o bicho. Procura o bicho. Ó, achei uma folhinha aqui. Tem que achar folhinha. Achei uma folhinha. Eita, pô. Ih, caralho. Gente, eu não acho que é uma bovinha aqui, não. Para de subia a cor, não. É porque apagou a luz aqui, velho. Tem estamina? Quem é que falou hello? Quem é que falou hello? Não sei, acho que não. Não, ninguém falou hello, não. Ali, ó. Seta, 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 seta. Alguém falou hello. Tem certeza certeza. Let's go, let's go. Vamos embora. Vamos sair das backroom. Eu vou na frente porque eu sou o mais corajoso. Peraí, antes, vem cá, vem cá. Ô, Corey, 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 volta. Volta um pouquinho. Deixa eu tirar uma... Deixa eu tirar a foto sua para a thumb. Trava na close. Chama no zoom, dá um close. Trava na... Ô, tira uma foto minha. Tira uma foto minha porque eu não consegui... Aqui, ó. Tira a foto da sua calvície. Vira de costa aí. Vira de costa aí. Aê, beleza. Perfeito. Tá ótimo. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos. Consegui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Atrás de mim. Ai, não tem nada. Vai nem minhas guinas. Andai. Caramba, meu Deus. Você já pensou em ser streamer, mano? Sabe o que é o pior? Eu fui meter o bait de que tinha alguma coisa atrás. E fui para frente e tinha um bicho na frente. Valeu, carinho. Ali, gente. Achei, achei. Segue, segue. Não vou, não. Foda-se. Segue o quê? Atrás da gente. Atrás é. Agora é ele. Corre, rapaziada. Corre para onde, irmão? Corre, socorre. Cadê vocês? Tô subindo. Tiz way? Gente, cadê vocês? Eu tô correndo aqui. Pelo amor de Deus. Eu não queria dizer nada não, mas foram dois bichos, tá? Eu achei o caminho, gente. Eu tô aqui do lado do Sol Jones. Pelo menos eu tava. Ah, eu tô subindo certo. Tá eu e o Bex, o Zevedo aqui. Calma, relaxa. Cadê? Onde é que eu tô com você? Você não tá comigo. Ah, subia. Eu tô do seu lado, pateta. Aonde? Eu não tô te vendo aqui. Eu tô de... Ah, eu acorde. Desculpa, eu acorde. Porra, velho. Não me assusta, cara. Foi eu, animal. Ah, então eu vou agora. Ah, nossa, eu não falei. Aí, agora é o Kory. Esse aqui é o Kory? É, sou eu. O Gabi tá perdido. Gabi. Mano, eu não... Aqui ó, subi aí. Alguém se... Alguém se... Caralho, Carol. Assovia aí, assovia aí, assovia aí. Suvia aí. Tô aqui. Assovia de novo. Tô aqui. Assovia mais. Você podia suviar de volta, né, corno? É. É verdade, né? Tá ouvindo? O Renan... O Renan Carlos... Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu acho que o Renan já morreu, mano. Meu coração... Eu perdi o... O Gabis! Eles são mais rápidos que a gente, o bicho? Mano, eu acho que o Renan morreu. Eu acho que o Renan morreu, velho. Caraca, mano. Tiveram que socorrer o Renan, cara. Nossa senhora. É, tiveram que socorrer. Caralho, eu achei um corpo morto. Que bizarro. Ah, vai pro inferno, bicho. Oxe, eu achei um escorredor aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus, mano. Você tá bem aí, irmão? Cara, a Carol veio do meu lado quando eu morri, velho. Eu não consigo correr! Ai, que maravilhoso. Meu Deus, irmão. Tá, então, pelo jeito, tem estamina, né? Tá? Tem. Lucas Matheus, obrigado por se tornar o seu início. Ô, praga! Cês não tão ouvindo, mas meu assovio, né? Eu tô perdidasso nessa garagem aqui. Não, não. Não tô ouvindo nada. Puta que pariu. Segue as setas, mano. Segue as setas. Eu não tinha achado um corpo morto ali, mano. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, assovio. Tô ouvindo. Segue aqui, segue aqui. Por favor, por favor. Tem um cara chorando aqui, mano. É, eu falei. Onde? Sei lá, porra. Isso aqui tá chorando. Ah, uma tomada. Assovio de novo. Não chora, rei. Tô ouvindo, tô ouvindo. Achei, meu nobre! Aí, ó. Fotinho sua aqui, ó. Vai, mostra calvície, mostra calvície. Fica pra lá, velho. Falta eu achar vocês? É isso? Vambora. Aê, mais. Tá aí agora. Caralho, Solzones, eu te perdi de novo. MAMEI! Eu tô atrás de você, cara. Calma, relaxa. Ah, tá. Ok, vamo lá. Vamo seguir, vamo seguir aqui, fluxo. Tira a câmera. A única regra é não se assustar, velho. Vamo lá. Nossa, achei o bicho. Tá na nossa esquerda. A esquerda? Alguém escutou meu subir ou não? Eu tô perdido. Não. Eu tô sozinho. Também tô, eu tô subindo aqui. Achei, achei. Ouvi, quer dizer. Certa, certa. Cadê você, Solzones? Uh! Caralho, eu vou passar de lado. Calma. Não se perde. Eu tava na frente. Você foi embora. Nossa, eu fiz um bagulho muito na cagada. Muito, muito na cagada. Achei, achei um otário. Vamo lá, Corinho. Caralho. Beleza. Tá, eu ganhei um ativo, velho. Eu acho que isso aqui era... Nossa, eu fiz um bagulho muito na cagada aqui, velho. Opa. Por que tirar a câmera? Por que tirar a câmera, gente? Subi a mais, subi a mais, subi a mais. Subi a mais, tô ouvindo. Porra, tô pegando... Que susto do caralho. Aí, achei, 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 achei. Achei. Falaram pra tirar a câmera que não precisa usar a câmera, mano. Não, precisa porque tem umas horas que fica tudo turvo. Aí a câmera limpa. Cara, é alt e leste, irmão? Tá, então agora sem estar turvo eu não preciso usar isso. É, sem turvo eu não preciso usar. Ah, tá. Beleza. Pariu. Ok, vamo lá. Vai, segue o fluxo de vocês. Ai, meu pâncreas. Só falta o core, né? Não, eu tô aqui. Obrigado, viu? Só falta o core, viu? Só falta o core mesmo. Não, eu falei só falta o core porque eu achei que você era o core, mas o core tá aqui. Mas a minha calvície é invertida. É verdade, é verdade. O core é calvo nos quatro cantos, velho. Não vem pra cá. Não vem pra cá. Não vem pra cá. Não vem pra cá. Não vai pra lá mesmo. Segue o calvo. Segue o calvo. Segue o calvo. Eu perdi vocês. Não, eu tô atrás do core. Eu tô atrás do core. Calma. Não tô com o Gabi's. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui do lado. Ai, cara. 器ú. Ai, cara. Sorça. Socorro, meu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tudo cargado, velho. Meu, se pá eu morri, meu. Meu. Eu morri, meu. Eu morri muito, meu. Eu já tô te vendo, calma, tá seco. AI 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 Ah mano Pô, esse bicho é rápido pô Alguém foi de bicho Eu corri 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 e eu morri eu morri O pâncreas Yes 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 Meu Como que é esse pão? Eu acho que temos que começar a jogar jogos mais amigáveis para a família Chega ai, chega ai seus olhos Seus olhos chega ai, deixa eu te mostrar uma barra Digga, digga Ele sumiu, deixa quieto Ah, eu vi, foda-se, vazei Aqui ó, chega ai, chega ai Calma AAAAAAAA Nossa Vai tomar no seu c**, Gabi NÃO, eu vou morrer também Pô, tô procurando aqui a saída ainda Meu coração tá milhão, irmão Eu vou tomar a mão AAAAAA Ele morreu Eu escutei só o barulhinho disso em mim Você está morto Jura? Você quer respawnar? Sim, cacete Vamos Bora É, o Guayna, eu vi alguém chorando também ACHEI A SAÍDA Achou? Não, nem ferrando Tá, peraí, todo mundo vai embora? Não sei, vou ver Eu tava perto da saída Ai, graças a Deus Nossa, ainda bem Ainda bem, ainda bem Ai, graças a Deus É, o Solzão está lá Vai It's the Gurys, vambora Solzão, se tu tem uma katana Por que você não usa, seu burro? Boa pergunta Mas lá contra o quê? Contra um bicho que... Desmilinguido lá, pô? É, pode ser Ele mesmo Ô, eu sou usuário de hack, tá, mano? Eu posso fazer o que eu quiser É mesmo? Ah, é? É Tu vai correr Tu vai continuar correndo Caramba, é muito bizarro Mano, a minha visão está toda ferrada É porque se você correr muito, você cansa A versão fica turva Ah, tá, que merda É a mecânica da estamina É, é boa até a mecânica, na verdade É, sim, de fato Por isso que eu estava todo ferrado ali Quando eu morri Aí Fala mal de Moblox agora Por uns, não É, por uns Ih, é banheiro, mano É, ados Ó, cuidado que já tem um ruim ali na frente Achei uma válvula aqui Dá pra interagir com ela? É, ela mesmo que eu interagir Vai ter o bicho aqui do lado, sai Meu Deus Ai, eu não posso nada Ai, cacete Tem um ruim É ali, ó Mano, é o Venom, cara Que diabo é isso? É o Venom Ô, Renan, Renan Coloca a câmera na mão Achei outra válvula, hein Achei outra válvula Ai, cara Olha pra mim Olha pra mim Peraí Que ele tá ali Ai, meu Deus Tá Ai, bicho, tá vindo Calma, vai embora Vai embora Como é que eu interajo com essa válvula, porra? Peraí Eu e, eu e Ele não faz barulho esse? Pelo jeito Mano, o que que tá acontecendo, véio? Não, ele, ele, ele Eu não sei Mano, ainda bem Ainda bem que eu li o meu chat Antes de começar essa programação desse jogo Que daí eles falaram em alguma coisa de válvula Viu? Uma válvula já Já corri Não, eu achei outro, mas não consigo interagir porque eu fico todo cheio Opa Clica, opa, assobiu Que isso? Tá, tá, beleza, beleza, consegui Eu achei um simulation Fechei, fechei, fechei a válvula Simulation core Ih, tá simulando você, core Ih, rapaz, o cara tá simulando o canal do Cordas Caraca, mano Tá rodando criptomoeda lá Que isso? Eu já achei outra válvula, tá? Eu achei outra válvula aqui também Aqui, core Aqui, aqui, core Atrás, atrás, aqui, ó Essa aqui vocês já mexeram? Não? Tão mexendo agora Tão mexendo agora Não, era uma outra Vocês passaram reto aqui Que isso, mano? Sério, que jogo horroroso, velho Ah, ele abriu a... Ah, não Tem mais uma pra abrir Tem mais uma grade pra abrir Mano do céu, velho, esse jogo é do diabo Peraí, mais uma válvula? São São seis válvulas Peraí, Renan, volta um pouco Eu tenho aberto os cinco Vem cá, vem cá, vem cá Pega a câmera na mão e fica me olhando Agora fica scrollando pra cima e pra baixo o scroll Quando eu tiver fazendo, me avisa Fazendo Ok, vambora Tomara que você morra Aí, a válvula, a válvula aqui Às vezes você faz um negócio de engraçado Eu já virei, eu já virei essa É, eu já virei essa Ixi, então tem outra aí em algum lugar É, vamos caçar, mano Eu virei duas até agora Eu virei duas também Eu virei uma Vai, Guinness Faz teu nome aí Faz a tua, Guinness Se eu achar alguma, velho Achei! Aí, ó Essa eu já virei, já virei, já virei Ah, não, eu virei três, então Ah, não, foi duas Foi duas, tá Peraí, achei uma no chão, mano Essa no chão, o core virou Essa no chão, o core virou Tem alguma, alguma... Eu achei, eu achei, eu achei É uma brilhando, né? Achei É, ah, então já virei, bora Ai, 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 ai Já tamo na saída Falou! Então vocês tão saindo? Foi, já Abre aí Acho que sou o Zones foi Socorro! Socorro! Nossa, não abriu nada Abre direito, Guinness Ai! Guinness! Eu rotacionei ela Tem que rotacionar pro outro lado? Guinness, abre! É o D, vai, Guinness Não, 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 então Já tá, já tá feito E aí, meu nome, abre Bora gravar um vídeo pro YouTube aqui, ó Bora, mas depois de abrir essa grade Abre essa grade, meu O Resendível tá aqui, mano Uma moeba gigante É o véu É o mesmo Vai, Guinness Eu vou morrer pro Resendível É, tava atrás de mim, esse bicho aí Ah, então ficasse atrás de tu, pô Nossa, beleza E aí? Ah! É o famoso otário Ai, eu achei a outra Meu Deus do céu, eu achei outra alavanca Alavanca não, como que é o nome disso? Vai, 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 vai Vambora, vambora Vambora me matar antes NOOOOO É só girar, é só girar, vai Não, mano, na moral Me sacrifiquei por vocês Apagar a luz da sacanagem Apagar a luz da sacanagem Ah, mano Tá, eu morri, mas faltou um segundo pra eu rotar Vai lá, Gabis, vai, só falta uma Não, vai você, ô, Calvo Vai, você vai na frente Vai, Gabis, vai Onde tá a MV, eu acho Por favor, que eu não volte Ah, tá Onde tá, Guinness? É, você saiu do portão que saiu Perda a entrada, perda a entrada Ai, meu, meu cacete, de asa Ele tá ali Não vou, não vou, não vou Ô, Guinness, eu acho que tava aqui na direita, mano Não, tava aqui, ó Tá literalmente aqui Aqui, aqui, é verdade, aqui Acharam? Achamos, achamos Então vai embora, vai embora, Sorza Pronto, pronto, rodei, rodei, rodei Abriu aí, Sorza? Abriu, abriu Então vou embora Vai embora, vai embora, vai embora Vaza É pra eu me afogar mesmo? Eu não sei, mano, você que manda Eu tô perguntando Porque eu tô me afogando Ah, continua aí, então Ok Tá bom Ah, tô cansado Confia, aí Desafoguei Tô chegando também Meu Deus do céu, tá tudo ferrado aqui, mano Nossa, será que é pra eu me meter aqui nesse Bom, foda-se Nossa, que agonia do cacete, irmão Ih Renan, na próxima fase, não assovia, falaram aqui Vamos assoviar, então Eu não vou Beleza Boa Calvicina profunda, pô É isso? É isso Ih, olha lá, hein Caceta, minha cabeça, meu nobre Tá toda estourada por ver essa calvície dos sozones na minha frente, mano Nossa, tem até voiceover nesse jogo, não sabia Então, é dublagem, mano Dublagem games Olha aí Nossa, de novo o Gabs me deu um tapão e eu acordei numa backroom aleatória, é isso mesmo? É, mano, minha mão é grande Ih, olha, agora tem escadinhas Sabe o que dizem isso? Porque tem mão grande, né? É que a pessoa é burra Então, esse caso tá errado, você é muito inteligente Minha mão é bem grande, então O que isso significa? Ahn... Tá, tem... É uma alcarina na frente de um monte de televisão de tubo Alcarina Nossa, ô Gabs, encaixa em seu canal Cadê, cadê? Entra Achei em seu canal, peraí, deixa eu gravar um vlog aqui O meu nome é Mr Guinness, cara, eu sou a pessoa mais engraçada do Brasil Aqui, ó, vamo... Peraí, peraí, cara, você acredita em karma? Você acredita em karma? Eu acredito, karma e... Eu tô preso Sai, sai, sai Ah, droga Cacete, eu errei tanto pra você pensar Ah, meu Deus do céu Era isso, cara Os caras lá vazando memes Ai, não, muito bom Pra quebrar o gelo, né, mano? Pra rir Como é que pula lá na piscina? Ah, vai lá Oh, esse lugar parece um cenário do Fear 1, mano Não sei se alguém é velho igual a gente Mano, é verdade Parece muito Eu nunca joguei Fear 1, mas eu lembro do vídeo do ratão É, então, exatamente Ah, rapaz, chuta, pega ele Pega esse filha da puta Pega esse filha da puta Peraí que eu... Ah, eu consegui pular ali, Corey Corno Eu me morri, veio Ai, pareceu um zóio Ih, pareceu um monte de Eversons Ai, caceta, mano O Eversons Zor, pareceu, fez uma trollagem, cara O cara vai acordar aqui, meu cabai Agora eu entendi o plot desse jogo É tudo uma trollagem É uma trollagem, caralho Ih, apagou a luz Ih, mamãe Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz É uma música horrível Eu odeio você O que é isso, música horrível, cara? É um guarda-chuva? Falando em música Que tipo de música você gosta, Gabis? Eu sei o gosto de musical de todo mundo Menos o seu Eu gosto de... Eu gosto de música de Sonic Não, fala sério Tô falando sério Qual que é o meu, Gabi? Ô, Guinness Qual que é o meu? Você é eclético Você curte de... Ah, isso é sincronio Foi muito bom Esconde o armário Ai, caralho Tô quebrando aqui Como é que esconde o armário? Só clicar nele Mas não tá abrindo Que armário? Você não tá nem abrindo o armário A gente pegou atrás do Mario Ah, aqui acabou Tô confuso Pera, era esse que não podia suviar? Peraí, deixa eu ver o negócio Ah, vai se f... Mamei muito forte Não botou no normal, mano Botou no normal lá, gente, passa Vai, vai, vai Eu tô com duas vidas restantes, gente Mentira! Guinness, me explica isso Você já tá fazendo o que é pra ser explicado Mas ele nem me mata se eu tiver assim Pelo jeito não Mano, ele encostou você, velho Ah, então é isso, mano Vamos fazer a dança das cadeiras, mano Vamos mitar o maluco Vambora Mano, o bicho encostou no Guinness e falou Não, tá podre, não quero Tomara que ele te mate Nossa, senhor Encostou de novo nele Oi, oi Aperta A e H bem rápido A e H? É Ai, não, 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 não Tá, ô, Gabis Pressiona CTRL três vezes Vou pressionar Não, pera aí Você tá do meu lado, cara Faz isso depois Faz isso depois, por favor Meu Deus, ele deu uma sambadinha Tem uma lanterna aqui Calma aí Deixa eu fazer um bagulho bom aqui Calma aí, calma aí Pronto Que delícia Eu não achei nada aqui Caralho, mano Isso aqui é simulador de lesma O que é isso aqui? Tem uma chave Tem que fugir de um cachorro E o chave está no barril segurando uma outra chave Adivinha quem é o cachorro? Esse é o cachorro Ah, não é possível Ah, esse é o cachorro? Porra, que belo cachorro Parece a exorcista, mano É o cachorro da exorcista É Tem nada aqui, sério, gente Minha câmera tá me trolando aqui, mano Tá desfocando Quer outra pra você? Tem isso aqui, ó Eu adoraria, mano Você tem aí um Nokia 5220? Eu tenho uma Canon aqui, ó 1920 De 947 Eu tenho um cachorro Ele tá aí procurando comida Se você puder alimentar ali com o seu braço Pode ser Eu alimento com o seu cu Se você aceitar Você é muito desbocado, Gabs Eu sei, obrigado Ó, eu não queria Ele escuta o barulho De telefone O Guinness Nossa, o Guinness Pelo amor de Deus, cara Vaga de ser trouxa, velho Ele tá fazendo tudo violado Esse cretino aqui Você sabe que a gente tem que ver Se tem chave aqui dentro Não, idiota Ué, você não tinha falado? Ah, ele ouve gaveta? Ele escuta Puta, esgrila Ah, a gaveta tá aqui Tá, não tem nada Achei a chave, achei a chave Não é meme Achei a chave Achei, achei Achei E agora Trouxa Não pode subiar do lado dele, hein Vai, bobão Vai Subertão mesmo, viu Eu queria jogar no hard Só tem mais uma vida Vambora Ah, isso é muito trouxa, cara Muito trouxa Eu fui testar, pô, pela ciência Oi, Carvones Parabéns, só custou uma vida Mais nada Meu nome é Guinness Eu sou o Albert Einstein 2, cara E aí, onde que bota a chave? Onde que enfia a chave? Temos que achar a porta Ou é lá do outro lado Lá onde tá o portão? Eu acho que, na verdade A saída tá na entrada, viu É, faz sentido Se eu bem entendi Tem uma porta verde ali Tem uma chave no cu do Renan Meu Deus Vamos lá, então, pra entrada lá Eu gostaria muito de ver a assassina, velho Tá muito boa, velho Você tá gravando, Gabs? Tô, tô gravando Manda pra mim, depois eu quero ver, Zabu Não Não tem nada ali Não tem nada ali Cara, o bicho, quando te vê em pé E aí você gasta Ele fica sambando Tipo Todo fodido Ele fica fazendo uma Sei lá, velho Flexão, velho Olha o Calvo chegando Olha o Calvo Games ali Lucas Matheus Obrigado pelo Superchat Vai ter um no caos? Cara, eu gostaria muito de jogar, hein Ai, ai Eu no caos 99 vezes 2, mano Eu jogaria, eu jogaria Ó, dá pra dar Vocês estão dando umas dancinhas Tá engraçado pra caceta, mano Tá, eu tô esperando vocês aqui na entrada, viu? Valeu, Luciano Davi Não, o bicho tá lá com ele, lá, ó Ah Sim Ele tá aqui me olhando A gente tá tirando um papo Tirando um papo? Ô, gente, olha pra mim Tá, só pra saber Aí mesmo que é a saída, né? Deve ser É aqui, ó É aqui Gente, tá aqui Tem um portão aqui É verdade Beggs Azevedo falou algo inteligente Mas tem uma porta aqui Chamada Fire Exit Tá em verdinho Não é aqui, não? E tá escrito This Way E tem um negócio na parede escrito This Way Não, ali tá brilhando Tá brilhando a parede ali, irmão Mas é um papel Guinness Pelo amor Ai, é três chave É três chave Ai, tem mais de uma, gente Tem mais de uma, gente Ah, não é possível, cara Quarenta real pra reviver Expectate Vou ficar assistindo Vambora Como que você se matou, Guinness? Ah, eu fui sozinho Eu tava agachado E eu fui andando Foi sozinho, irmão Ai, ele virou em mim Tá, peraí Você não tava agachado, então, né? Sim Eu, 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 eu levantei Ui! Ah, tá Bah, bah Era pra quê? Pra rir, né? Pra rir, né? Sim Tá, o armário não tem nada Caraca, Corpo Caralho, 40 conto pra reviver, velho Inacreditável É, barato Pô, vamos reviver aí Vamos recomeçar Porque assim, eu já morri, mano É, fio Eu joguei muito difícil, pô Quem foi que colocou no hard? Achei a outra chave Ok, tem que ter mais uma Tem que ter mais uma Mano, como é que você vê O que tá na última gaveta? É impossível, cara Não, é só É, não sei Ai 40 Robux é menos 13 reais Você não tá entendendo É 40 reais Não é Robux É reais Não é impossível É Bux Você já vira essa sala cheia de gaveta? Vamos combinar que você também foi um pateta, né? É, você foi meio otário, né? Nossa, se foda Ah, mó preguiça de ficar dando agachado Que dói o dedo, pô Cara, a minha câmera não para de me trovar Olha o Fernando Tô já pelos dois meses Bem-vindo de volta Eu achei uma Lex aqui no chão Mandaram imitar o Silvio Santos Achei a chave Achei Achou, achou? Achei, achei Então vambora, meu nome O boneco do Sorza é todo estourado, mané Que boneco, cara? Eu sou calvo Boneco! Surdo! Ah, tá É o amor, chat É o amor da amizade Muito gratuito Ai, 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 ai Ó, eu não vou nem arriscar em levantar, velho Tá, tô esperando o Sorza Vem, Sorza! Cara, eu tô indo Mas... Calma, ele tá vindo com nós, ó Aperta H, aperta H Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gabs Você quase morreu Ai, ai É suave Ele não vem não, mano Confia Confia Vai, Sorza O cara que confiou O cara que confiou Tá me expectando, tá, Gabs? É verdade É verdade Ai, 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 oi, oi Ele quer embora também, pô Ele quer embora Ele quer embora Tá esperando, mano Tá impaciente Abre logo, mano Abre aí, ó Cara, é sério Eu vou matar o Gabs Meu Boboff Cara, é uma broadcast É impressão minha? É um jogador Que tem que achar as três Não, não Não, calma Esse é coletivo Esse é coletivo Ai, caralho Foda-se Foda-se Foi embora Tá pra onde? Você vai embora Souzones Vai tomar no olho do seu cu, Souzones Mano, eu nem levantei Irmão Nossa, Souzones, eu te odeio Nossa, Souzones Caraca, Souzones Nossa, tomara que vocês achem a saída E colocam no Você tá expectando também? Não, eu tô com uma vida, eu tô agachando Vendo você aqui de quatro no chão, todo estourado Apertei um botão aqui Só não faz o que eu tô pensando, Gabs, por favor Faz, Gabs Ai, caralho, ai, caralho Poxa, o bicho, eu não achou também, velho Caralho O gadoço O gadoço todo fodido É, a flexão, pô, ele tá fazendo flexão Dentro das salas tem coisa Eu tô abrindo aqui Ai, boa sorte pra vocês, mano Eu vou safe, eu só tenho uma vida Eu vou safe aqui, desculpa pra vocês Desculpa o caralho, Souzones me matou, velho Desculpa o caralho Cara, não, agora me fala Como que eu te matei? Você levantou e correu E o bicho me caçou e pegou E eu tava do seu lado E aí você, Maria, vai com as outras Fez a mesma coisa, parabéns Não, eu tava agachado Eu não levantei, cara Eu tava agachado Agora me diga, me diga Como que eu estou vivo e você tá morto? Ah, não sei Responde aí a pergunta do... O Corey ligou alguma coisa Eu pertei três botões já Não sei se tá resolvendo alguma coisa Mas estamos tentando, né? Não dá pra fechar esse portão, não, mano Pro maluco não me encher o saco Tenta, aperta Ctrl H, tu vai conseguir Vai sim Isso mesmo Ctrl H Ai, que cedo Ctrl H me quebrou Deixa eu ir embora Ctrl H Mano, tentando Cara, eu achei Panela no chão Pedro, quem foi o desgraçado que assoviou, mano? Sister Eu achei que tinha sido você, pra ser sincero Não, eu liguei quatro botões, mano Cara, eu não achei um botão até agora Tá dentro das salas Osorço Guina, joga errado Mas eu tô entrando nas salas Ah, joga errado, viu? Aí o Corey olhando pra trás, ia ser engraçado É, o Corey Pior que por dois segundos eu falei Ah, peraí Tô aqui do outro lado da sala, meu Você já olharam isso aqui, então, né? Meu, ele foi pra sala errado É burro, né, meu? Nossa, que labirinto de merda Gabi, então se mexe, ele tá aí Do seu lado, calma Calma Nice Foi embora, foi embora Nossa, eu te odeio, velho Cara, é pior que eu nem respirei, velho Tô dando desespero Peraí, peraí, Gabi Você tem um botão ali onde você tá, viu? Onde você tá? Apertou Apertou? Não Eu apertei um aqui Vai Então, mas eu não consigo chegar lá Não, mas é uns caminhos meio memes Dá pra passar sim, peraí Algum paulista pra me ajudar aqui, meu Tem um senhor quadrúpede careca aqui Precisando de ajuda Ah, é por aqui Tá, por aqui Tá, o Gabi está nessa sala E quero crer que ele vai baixar o botão Era pra ele mesmo Caraca Ok Isso é horrível Ah, tá, eu já achei um botão aqui Aqui, ó, o core aqui, né? É, aqui Apertei E aí? Zeramo? Não, falta um Peraí Zeramo, mano Zeramo Salvei 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 O bicho do vestibag, mano É muito engraçado Ele faz flexão, mano É, meu nobre Souzones Ó, vem cá Já tem um botão apertado aí Acho que o core já foi aí Ô, seus olhos Por que que sua câmera está toda cheia de blur, mano? Aí, agora voltou É, minha câmera está trolando, velho Na moral Já é a quinta vez que eu arrumei o foco dela já Mi janela que lhe zoa, velho Não, sabe por quê? É porque o Renan é embaçado, meu Deus Mano, se ele me matasse de novo E eu ficasse de speck, mano Eu jurei Eu ia assoviar da pós-vida Só pra te matar, mano Mas O boteio Enquanto isso Guarda as antigas Fazendo o seu parkour Inacreditável Eu estou tentando Você achou o botão? Não, aqui nessa sala não tem É vermelho Vermelho, então Então você está tentando o quê? É vermelho e tem um brilho meio que Amarelo em volta É, então Se tem um brilho, acho que é o botão O meu também tinha o brilho Vocês já foram nesse corredor aqui? Já, já fui Já apertei o botão aí Mesmo abrindo ali, ô, Cory? Não dá pra abrir as gavetinhas aí? Não, então Não dá Não aparece que dá pra abrir Entendeu? Nossa, que fazia Tá, peraí, peraí Cory, Cory, já apertou o botão? Desta sala não Tá, e você, Gab? Os outros já Eu já apertei o botão da sala à esquerda Mais próxima da porta que a gente já entrou Gabs, solta o control, dá dois pulos e volta o control Você não fez isso? Tá, o botão verde é porque já apertaram, né? Nice, leque É o botão verde que já apertou Aperta H e faz isso, bem rápido Solta o control, dá dois pulos e volta Oh, eu vou... Oh, 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 eu vou... Cara, eu não sei se essa sala tem, mano Eu não sei se essa sala tem Eu não sei se essa sala tem Foda-se Opa, achei, achei Achei um botão, achei um botão Então eu achei essa sala não? É nóis, meu nobre Vambora Gabs, deu o botão, Gabs? Deu, deu o botão, deu o botão Ah, vai se fuder agora que entendi Cara, eu fiquei com a mão travada aqui pensando Tá, e aí? Que idiota, cara Vambora? Pra onde? Ah, pro seu cu Não sei, cara Eu só apertei os botões, irmão Eu também não sei Tem uma sala ali que eu não consigo apertar o botão Simplesmente não sei Qual? Aonde? 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 Ali reto, ali, ó Onde tá o bicho Ih, o bicho parece que travou, hein? Ali, ó Olha lá, ele tá parado Tá campando a porta, ruimzão, otário Assovia aí, Gabs, pra tirar a sala dele Tomara que tenha bugado, véi Assovia aí, assovia aí Toma, seu otário Ele bugou, ele bugou, ele bugou Pode ir correndo, Gabs Pode ir correndo, pode ir correndo Pode ir correndo, vai correndo Não, mas parece que tem algo errado Peraí, peraí, peraí Não, ele bugou, ele bugou Mas a gente tem que ir nele, não tem? Tem, mas vai até lá e aí agacha, né? Vai, vai correndo, vai correndo Abriu, abriu, era o último botão, achei Nice, Lec, cadê você? Eu tô na sala aqui Peraí, eu tô saindo É nessa aqui? É nessa aqui? Não sei, abriu lá na... Eu não sei, é o bicho que abriu lá na entrada Lá onde a gente nasceu Ah, o bicho tá travado, tá dormindo Então foda-se ele Vambora, gente Sozones, corre, Sozones Aqui, Sozones, corre! Bora, Bill! Vocês não gostaram de jogar sozinho? Tá tão divertido aqui Cara, tá bem legal, pra ser sincero, véi Peraí, peraí, Sozones Olha pra mim, olha pra mim, Sozones Não, 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 não Sozones, não foi embora Ele só foi embora Ele não quer ser desmonetizado Não ando com quem é desmonetizado, não Minha mãe não deixa Só ando com family friendlies Caraca, que lugar é esse? É o... Ixi, mano, é... É CP isso aqui das escadas? Ah, o 087 É Falando nisso, deve ter, né? SCP no... No Roblox Então, isso aqui é um SCP, não? Depende de tudo, é uma SCP, na verdade É CP, super corno puto Exato, esse é o super corno puto das escadas, mano É verdade Tá, já tô vendo uma porta ali Cara, não dá pra você pular esse... Ai, caralho Vi uma lâmpada amarela, vi outra, vi outra... E se tiver fallen damage É, eu não sei... Achei uma bola de cristal aqui embaixo A minha tela escureceu Fala que eu voltei a vida Ai, dane-se, expectate, vai Ai, eu vou especificar Hahaha Guinness, na próxima você pense duas vezes antes de fazer merda Sério? Peraí, 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 peraí Que porra é essa? Que porra é essa? Mexe... Olha, olha ali o chat Mexe, destruir, sword, fauna, nex... Como assim? Tem alguém com a gente? É o Guinness? Não... Eu vou quitar então, mano Depois a gente joga aí, pô Não vou ficar expectando não, vou ver se eu faço outra coisa aqui Peraí, não dá pra botar o Guinness aqui? Não, não, é 40 real, mané Então vamos dar remake, vai Vamos dar remake Vamos dar remake, então Vamos dar remake Tá, vamos sair aqui Guinness, não faz mais merda, velho Tô abrindo aqui, cara Vai, Gabs, bora, bora Estou muito surpreso O Gabs não entrou ainda Seu desgramento aqui Ah, o Guinness não destrancou o level 4 Ah, então tem que botar no 3 Puta que o Guinness vai te matar, velho Eu vou te matar, Guinness E eu atrasso os meus amigos Guinness, horrível, ruim, 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 lixo, ruim, horrível Caramba com a nossa quarta-feira Caralho Caralho Guinness, da BGS, você tá me devendo dois fiftes, tá? Só tô te avisando Espaço pra esquipar, espaço pra esquipar Renan, o Gabs é muito azarado Por que, Glaucio? Espaço pra esquipar, espaço pra esquipar, espaço pra esquipar, espaço pra esquipar Nossa, é difícil Espaço pra esquipar, espaço pra esquipar, espaço pra esquipar Espaço pra esquipar Espaço pra esquipar, 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 espaço pra esquipar Barabiu! Pô, essa câmera serve pra alguma coisa? Serve Pra fazer um vlog aqui no meio do rolê, ó Vai, dá um oi aqui pra câmera Fala galera do Gabisplanet Estamos aqui mais uma vez Vendo todos os passos Desse ser irracional Chamado Beggs Azevedo Vamos ver agora, ele está correndo Sem nenhum pudor, mesmo sabendo que tem um quadruped Na frente dele, louco pra matar ele Achei uma chave! Ele executa um asso vil Ele vai soltar o dedo do control Agora! 3, 2, 1 Agora! 3, 2, 1 Ficou com o cu na mão agora Vai pra caralho Tem qual dificuldade Nightmare? A gente colocou agora Qual é meu cobre? O que pode ser melhor? Janta e live do Renan Bom, só se fosse janta, live do Renan E janta comigo também Eu tô com muita fome Mas tamo junto, linda Muito obrigado O seu objetivo é travar o monstro Pensei que ele ia cantar Você, você, você Achei outra chave! Pera aí, você já tinha uma já? Eu vou esperar lá então, foda-se Pera, é nos mesmos lugares? Não, aleatório É um herói né Caralho Gente, achei as 3 chave, tô indo embora Achou? Boa, Alec Cor e Zica das Chaves Eu não acredito Eu achei que o bicho tava do outro lado, velho Eu não podia Nossa, mano Eu não acredito Fala de mim aí, eu ri meu cobre Eu amei Cor, 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 Cor Cor Cê me, cê me perdoa, Cor Não, não foi sua culpa, mano Foi minha Eu assoviei Ué, cês tão brincando com o bicho aí Igual um pet Eu tô chorando, cara Desculpa, Cor Na hora que eu assoviei Você passou e o bicho veio com tudo E tipo Ai, cara Falo nada, mano Eu tomei um aí Cassinão na orelha mesmo Ah Nossa, velho Não bota uma fé, cara Cadê o desgraçado? Tá ali, né? Tá chorando Desculpa Nossa Olha, achei um outro core daqueles Achei um botão aqui, velho Achei um botão aqui Como é que eu chego nessa merda? Agora, por favor, ajuda a apertar o botão, por favor Não fica brincando Não fica brincando com o bicho como se ele fosse um gato, tá? Obrigado Ah, Renan Cara, agora que eu faço disso, mano Sem saber que ele tava do meu lado Renan, cuidado Oi Ah, ele me escuta Ah, sem graça Ah Então, gente, tem um botão aqui que eu não sei como chegar Tem dois armários se enrabando aqui Ah É, isso é um problema Às vezes tem que trepar nos armários Ah Tá, tá Ok Achei um botão Talvez eu tenha apertado ele, mano Tenho certeza Ele não ficou verde Nossa, que merda é essa, irmão? Mano, como é que eu vou chegar nesse botão? Ai, meu Deus Cara, e aí? Tem que tentar apertar, já apertei dois Calma, tem um caminho aqui, tem um caminho aqui, tem um caminho aqui Cara, como é que você tá vindo tão rápido aqui, velho? Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Guinness, por certeza, deve estar fazendo merda Guinness, não trola Não trola Cara, que level design é esse? Oh, eu duvido alguém apertei esse botão aqui, mano Duvido Meu pau no teu... Opa Consegui, esquece Não, não consegui Tá, apertei três botão Onde você tá? Cara, eu buguei Eu buguei real Vem cá Eu tô aqui, ó, na porta Calma aí, eu buguei, cara Ai, meu Deus, calma aí Qual porta? Aqui, ó, vem cá Aí, achei, achei Achei, achei você Mano Boa sorte Boa sorte Valeu Devilman, obrigado demais pelo superchat, mano Onde você tá? Pera aí Feliz ensino superior pra você, velho, não Tamo junto, viu? Tem nada aí, tem nada aí Abaixa, abaixa Ah, ele não tá aqui Ele tá lá Tamo junto Devilman Como é que você fez? Passa disso Passa de lado Ele foi lá pra outra sala Ah, dá pra passar de lado, cara Meu Deus Nossa Poga Caraca, não me deu Ah, eu O bicho aqui, passa Vai ter mais um Ah, 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 ah Obrigado, corre Ha, 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 ha Deixa eu pegar outro aqui, velho Ai, mano, maravilhoso esse Beggs Ah, é pronto Isso, isso Corre, corre Ah, é pra correr? Pera aí Caraca, mano, botão estranho, velho, não tem aqui Aqui, aqui acabou, não tem nada Ah, agora entendi porque você tava correndo Samara Samara Na moral, sacanagem, sacanagem, sacanagem Aí ó, abri, abri Eu apertei quatro botões Tem um telefone tocando, tem um telefone tocando Atende essa porra então, é a Claro, mano, atende Não, então eu vou atender então Não, é claro não, pelo amor disso Nossa senhora, pelo amor A não ser que ela queira me patrocinar Porque aí, pô, atendo com certeza, meu irmão Não, aí que eu nego mesmo, vai apertar aqui Você não quer seu patrocínio, vai por mim Eu acho que sim Patrocínio, patrocínio Abriu aonde, irmão? Na casa da sua Corre aí, corre aí, mano, vai, corre lá Já foi os botão? Acho que sim Tá, e aí meus cobres Vai Vai Tá de funções Vai correndo, vai correndo com a sua vida Dependesse disso, porque na verdade ela depende mesmo Vamos, vamos Nossa Uhul, bora, corre Nossa Lanterna, péssimo momento Pra olhar agora, hein, porra Ô, lanterna, desgraça Aí, beleza Chegamos, chegamos Passamos também aqui Tamo descendo, tamo descendo de novo Aqui, o SC Ô, caralho GG? GG, vamos Guinness, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, o Quark morreu, pô O Quark tá trolando Nossa, vai pro inferno você, seu demônio Três demônios ficando lá Ai Fica lá brincando com o bicho lá Peraí, ficava o que, ficava o que Fica assim Ó, ó Ó, cê viu Sincronia Vamos lá, bandido Solzones vai na frente aqui Bora Bora, calvo Os caras brincando Siga a minha calvície Siga o brilho da minha careca É, pulando vai mais rápido mesmo É, porque eu passei o Solzones Nossa, eu quase morri de ataque cardíaco aqui porque eu não tinha estabilidade Pô, tem coisa aqui, hein, gente Aqui pra cima Peraí que eu tô cansado Bom, se tem escorredor não é à toa Tem que ter coisa aqui nesse banheiro Ah, eu tô com o Renan e o Guinness aqui Tô com o Renan e o Guinness Mr. Guinness E o Guinness Ah, na água, acho que é mais rápido ainda, tá? Na água O Guinness, o testador de coisas dos jogos O cara quebrando Roblox no meio Mr. Bugas Nossa, que é isso aqui? Nossa, se eu cair ali, é morte, hein, cuidado Não dá pra cair É um vidro É um bagulho de Bandiric Machine aqui Tava só testando você Tem uns duto aqui, ó Ó, tem um fio Fio não, um duto isso Valeu, Barney Muito obrigado, Ibsen Biden? Presidente? Eu votei você, hein É calvo, né? É calvo E é isso? Nós calvos temos que nos unir, cara Tá certo, mano Nós calvos já nascemos pobres Que vocês forem Ah, vamos lá Tô chegando com vocês Aí, cadê vocês? Eu tô no meio aqui do estuto Aqui, esquisito Mas... Eu... Eu... Peraí, quem é isso aqui? Eu achei alguém aqui, meu Não sou eu É vocês Eu tô com o Gabs Não, eu tô com o Gabs Pera, então... Aqui é meu nobre Pera, vocês lembram que falaram que tinha um... Aleatório? Ah, não Ah, não Tá Ó, eu achei... Quem é esse otário aqui na minha frente? É... Serma É o Guinness Ah, mano... De todos eu fui seguir o Guinness, é sério Não tem nada aqui, mãe Por que tem isso aqui? Isso e não tem nada aqui? Tem uma mula aqui Ai, que susto... Meu Deus Caralho, eu achei que era aqui, velho Obrigado Eu e o Renan somos os mais sages de achar O Renan, ele é calvo e eu sou amarelo Os outros, ele... Não, o Gabs tem óculos Eu sou uma cabeça de caixa Então, vocês dois são cabeça de caixa O Corel é o calvo quadruplo, mano É o cubo calvo Eu sou o cubo calvo, exato Eu nem sei se eu tô incerto Ai, que susto, caralho Calvo desgraçado Nossa, que susto Maldito, velho Receba Souzones, eu vim da Ema, né Ele vai voltar lá pra sala que tava a gente Lá no começo Puta merda O que tem que fazer aqui? Que nem esses canos do cacete aqui Então, já é a segunda sala que eu acho aqui Que tem... Olha pra cima, olha pra cima Quem que tá aí numa piscininha? Quem tá numa piscininha? Sou eu Kikori, olha pra cima Tô vendo você aí Então, eu cheguei aqui agora O objetivo... Peraí, Gabs, o que você tá fazendo? Eu já tô num lugar que tem um... Amarelo, rosa e o outro Ô, Gabs, como você subiu no cano? Hã? Que cano? Como você subiu no cano? Aqui que é bom Mano, eu tenho certeza que é de propósito, não é possível, cara Não tem como, cara Tem que ser de propósito, velho Olha esse moleque, cara Ele é da puta do caralho É de propósito, não é? Eu juro que não foi, velho Eu achei que eu tinha bugado pra ele, tá ligado? Não, 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 não Não tem como ser de propósito Aí vocês falaram Ô, meu nome é Sorra Cara, eu sou muito engraçado Você te odeia, velho Tem que ser de propósito, velho Não é, irmão Não é Eu sou burro de natureza, velho Meu pai me fez mal Ah, deve ter algum enigma aqui Aqui eu não estou entendendo, mano Oh Para de ir, filha da puta Cheguei numa área aqui Eu vi isso todo em teatro Olhei pra cima Vi o cano Que cano? Então, eu achei que tinha bugado por isso, velho Será que tem alguma parede? Ué, que passou? Achei Achei a saída Cara, eu simplesmente segui no mundo de cano É isso aí Não achei nem bicho Tá bom Eu também não achei bicho Eita, porra E agora, ó Ah, aí, ó Eu gostaria muito de Parar de jogar Caraca, mano Meu nome é Renan Eu sou cagão Eu não entendi Você acha que eu estou fazendo uma piada, senhor Guinness? Sim O maluco está se cagando E você está rindo, senhor Guinness? O maluco está cagando E você está rindo Isso é meme Isso é meme do Coringa Olha, a gente pode subir no espinho É mesmo? É mesmo Cai de bunda no espinho E vê o que acontece, mano Pra você cicar igual o Sonic, mano Que nem esse aqui com o no cano? É, filha da puta Tem bicho aqui? Otário Acho que tem, mano No meio dos espinhos Pelo que eu entendi dando desenho, tem Vitor Araújo Falou que o monstro daqui rouba a pele Mas eu sou um boneco Pois é, a gente não tem pele A gente é bonequinho de Lego, po O bonequinho de Lego, no máximo, tira a cabecinha Se ele roubar a Pobux, aí é complicado Não, se ele roubar a minha calvície Daí nós vamos ter que conversar, velho Eu paguei por essa calvície Ô, 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 o Roblox tem NFT? Tá, isso aí é Rebols Não, pelo amor de Deus Ah, sei lá O cara, que câmera fodida Achei uma parede ali O, o, o Gabs, ele tem óculos Deus, meu Deus Que isso, que isso, que isso Tá, pelo jeito mata Gente Pera, agora que eu entendi O Solzones virou o bicho O Solzones virou o bicho Tá, o Solzones é o bicho Não chega perto do Solzones Não chega perto do Solzones Mano Caralho Nossa, eu vi, eu, 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 eu... Ah, Gabs O bicho agora é o Gabs Sai de perto do Gabs Tá me zoando Não, 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 falando sério O bicho agora é o Gabs Ele tá com a skin do Gabs Caralho Ah, agora eu entendi por que de roubar a pele A skin, né Tá, Gabs, não chega perto de mim, Gabs Tá, eu tô chegando Agora o Gabs tá lá em cima mesmo Cara, ó, se for o Gabs Eu quero ouvir no mínimo o assovinho É o Gabs aqui, hein Sai, Gabs, sai Não, o Gabs tá do meu lado Não, não, eu tô aí, eu tô aí com vocês O Gabs tá do meu lado O outro Gabs, porra Sim, eu tô falando que é pra vocês A ver se tá escando É o Gabs 2, sai daqui Aí, esse moço é legal, tá Para de assoviar, Gabs, filha da puta Sai daqui, o Gabs 2, sai Ah, esse aqui é o Gabs Ah, esse aqui é o Gabs Ah, agora sou eu Ah, meu Deus do céu Cadê ele? Oh, meu Deus do céu Ele tá doido de mim Me mamou Ele corre? Ó, se vier um core Agora ele é eu, ele é eu Cês viram a cabeça de Catechã O core que parece o Gabs, inclusive Toma cuidado Não, não, eu não tenho óculos, pô Eu não tenho óculos Então, mas cês parecem A chama, a chama, a chama Tamo na câmera secreta, gente, bora Achou eu ou achou o... Ou a saída? Não, mano, acho que é a saída Parece saída isso aqui E aí, meu nobre? E aí, mano? Ahn... Ixi, eu não sei, gente É, vamos seguir aqui a câmera secreta, o basilisco Oi, sou eu! 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 Ah tá, que ótimo Que ótimo Vai ser igual o enigma de outro mundo, tá ligado? Eu tô brincando de Amogos Opa, aqui gente, aqui ó É pra cá, é pra cá, é pra cá Cês vêem, eu aí já sabe Tô te vendo aqui, você é bom? Não, 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 não Alguém... Eu vindo de longe Torça o teu pescoço, filha da mãe Sem backseat aí, chato Sem backseat Por que vocês me deixaram? Aí o bicho vai vir! Socorro! Mas ele já é você, rei Pode ficar tranquilo Mas vocês vão se confundir Ah, que legal Voltei pra entrada É só assoviar que tá tudo certo Aqui é a entrada Aê, sou eu! Não, quem tá com a lanterna... O monstro não segura a lâmpada, gente Lanterna, coisa Pô, o Gabs 2 ficou me perseguindo eternamente, velho Tá, voltei pra entrada É a entrada É a entrada Eu voltei pra cá também Ok Foda esse lugar aqui, hein Facilmente me perco Caramba, velho Que... Ô, da hora esse level aqui Esse aqui eu achei nosso Fica mais legal até agora Ó, o Luciano Davi falou que não assovia que ele segue Opa, pera aí Vamos testar Tranquilo, tranquilo Os caras tudo lixo, né? Tava muito fácil mesmo, né? É isso, mano Eu não sei onde ele tá, mano Eu não sei onde a gente tá Esse é o problema Quem assoviar é trouxa Ó, ta Vambora Valeu, Luciano Davi, tamo junto Vem pegar pelo superchat Valeu, favor Vem pegar pelo superchat Valeu, perepa, muito obrigado pelos 5 reais Valeu, Neymar Tamo junto, obrigado pelo mesmo Opa, ó, ó Eu ouvi ele Ele tá pra direita Ele fez tum Duu... O passo dele é firme, pelo jeito. Ah, tá, pô. Ele tem passos largos. Puta, eu tô seguindo justamente quem? O Corey. Eu tô seguindo o Guinness. Eu não sei. Corre de mim! Corre de mim! Corre de mim! É um impostor, safado! Guinness, vai cuidar pra não ficar preto. Ai, peraí. Ai, fudeu. Tá curioso aqui, né? Tá estranho isso aqui. Ah, ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Sou eu! Meu Deus, tem nó atrás! Ele me matou de novo. Eu avisei, eu avisei, eu avisei. Ah, subi, ah, subi! Não posso, ele tá do meu lado. Promessa, eu subi! Ele vai me empurrar! Corre, são os olhos, são os olhos, conhece aqui meu amigo. Oi. Olha lá o Corey. Ah, morri. Vem cá, galera. Ele agora sou eu. Ele sou eu, ele sou eu. Tá, agora ele é o Guayna. Sim. Meu Deus, que bicho horroroso. Eu não sei se tem alguma coisa aqui não. Bicho marditinho, mano. Pô, 40 reais de novo! Brincadeira, vambora. É, eu entrei numa água aqui. Opa, ele tá, é, o Guayna, o Guayna. Ramos, você tá acordado? Ai, atrás! Ai, caralho! Que susto, mano! Eu avisei, eu avisei. Mas você visou, ele tava atrás de mim, porra! Tá, peraí, peraí, ele é o Renan então. Agora ele é o Sorzones. Mano, deixa eu comer um espetinho aqui, velho, que eu tô com fome. Pô, mano, onde é a saída dessa bosta? No seu... Beleza! Eu não sei, eu não sei, eu tô preso. Ele tá do meu lado, ele não me deixa sair. Ele tá parado com a calvície na minha cara! Eu vou morrer! Sinta o poder do calvo, Beggs! Puta, é, fui de base, gente. Fui de base. Cara, tem alguns pontos que você pode sair e olhar através da parede, hein? Não sei se isso ajuda. Mano, eu tô paradinho aqui, ele tá parado na minha frente. Eu acho que ele me perdeu, velho. Acho que ele é meio cego ali de calvo. Meu Deus. Eu acabei de ver o Renan ali, calmo. Ó, eu só queria falar uma coisa, eu prendi ele aqui, tá? Eu prendi ele. Ó, subi aí. Acha a saída porque eu prendi ele, é só isso que eu queria falar. É, o problema é se a saída for lá, né? É, então. Não, aqui não é. Aqui não é. Eu tô num beco sem saída com ele. Ih, saiu, fodeu. Desbugou, desbugou. Um beco sem saída. Ih, ele saiu. O pior desbugador do mundo. O pior beco sem saída do mundo. Como é que você saiu? Saiu. Não, ele saiu pela por... Peraí, 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 peraí. Mano. Ah, que... Fui beitado. Fui beitado pelo cenário. Tomara que eu morra, na moral, velho. Eu tenho que morrer depois dessa. Não, real, real. Eu pensei que era uma alavanca e em volta tinha um contorno amarelo. Eu não sei se alguém assobiou mesmo. Eu tô correndo dessa pessoa aí. Não, ele tá aqui comigo. Ele tá aqui comigo, gente. Ele tá paradinho olhando pra tua rede, velho. Ó, a pergunta que não quer calar. Vocês falam, assobia ou assobia? Ah, os dois, foda-se. Eu não tenho preconceito. Ok, ok, forte. Ó, eu tô assobiando, só pra vocês saberem onde eu tô. Porque eu tô com ele aqui. Ele tá parado, ele tá travado aqui, ó. Não parece ser... Não venham pra cá. O foda é que a gente não sabe o que foi. Corna! Que merda! Meu Deus. Eu já tô tiltado já com essa câmera, sério. Eu tô maluco tentando achar essa... Olha, peraí que tem um poste de ponta cabeça aqui. Ele saiu. Nossa! Cheguei de volta na entrada. Calma. Eu acho que eu achei. Gente, ele vazou. Entra logo, Corey. Ele vazou. Assobia! Sou eu, sou eu. Não, eu não sei se é aqui. Pelo que eu sei, ele até agora tá com a pele do Solzones. Ele tá com o Solzones. Ele tá com o Solzones. Vocês virem um calvo, desconfia. Ah, eu fui pro início de novo, velho. Eu sou horroroso. Achou, Corey? Não sei se é, mano. Tô só seguindo. Achei uma parte roxa aqui. Peraí. É isso aí. É isso. Então é isso. Achei o bicho. Nossa, eu tava de cara com o bicho. Caraca. Oh, eu segurei o bicho por quase 10 minutos, viu? Só queria falar isso. Ah, tá, pô. Ah, tá, pô. Senta lá. Pô, você vai ver na gravação. Peraí, a gente tem que correr! O quê? Não, a gente tá... É cutscene. Ai, meu Deus. Tamo não! Pô, meu pizza crack tá chegando, cara! Não tamo não! Corre, rapaziada! Ai, cacete! O quê? Corre, corre! Só corre! Corre, corre! Tem que entrar de ladinho nas coisas, viu? Não esquece! Pula, pula, não é mais rápido! Pula, pula! É verdade, é verdade, é verdade! É o Doors do... Que isso que você fez no Colzones? O Colzones calou a... Meu Deus. Bora, galera! Bora, rapaziada! Corre! Nossa Senhora. Meu Deus! Caraca, velho! Eu não tô entendendo mais nada. Só tô indo. Ai, ai! Baixa! Foi! Parece que é muito confuso, cara! Isso é muito confuso, cara! Terroberg! Ai, ai! Ai, ai! Não, Solzones! Ai! Relaxa, relaxa! Eu não tô relaxando! Eu não tô relaxando! Ai, ai! Ai, ai! O cara tá quietinho e concentrado, seu porro! Relaxa! 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 Que o pai tá foda! Irmão! É os guris! É os guris! Os guris! Vamo! Mamou quando eu falei que é os guris, porra! Meu Deus! Tá atirando os guris, porra! Sempre! Vambora! Buguei! Não buguei! Buguei de novo! Mano, eu buguei real! Vai, vai, vai! Solzones! Ele tá aqui! Ai, vai! Ah! Uuuuh! Uuuuh! Ai meu Deus! Ai, ai! 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 Ai meu Deus! Meu Deus! Peraí! Tô chegando, Wynas, tô atrás de você! Nossa senhora, velho, o que que tá acontecendo, mano? Tô saindo! É! Isso, isso! Chegaram, chegaram? Tamo chegaram, tamo chegaram! Wynas, tá chegando primeiro! Uh! Vou ter que sair aqui, peraí, Jamal! Não sei se o comentário do chat corre do Scott Coulton! A comunidade correu do Scott Coulton! Isso deu medo, cara, isso deu medo, velho! Isso foi da hora! Isso foi da hora, saímos! Nossa, deu um nervoso, velho! Que isso, mano, é o... Oxi, tamo no escritório! The End Ner! Is Near! Acho que é isso, né? Não, eu acho que é o fim do Werner! Faz mais sentido! Aí ele achou uma notificação extrajudicial aí do lado... GG, mano, vambora! Vamos ver o que diz a notificação extrajudicial! É... Nada! Ele diz, eu vou derrubar teu canal, cacaca! Ó, tem um barulho aqui ó, tem um negócio aqui que eu não... É verdade, dá pra pegar esse negócio aí! Tá brilhando, mas eu não consegui pegar, velho! E tem um vermelho aqui, laranja e vermelho! O que é laver? Que isso? Que isso? Ah, mano. Que isso? Mamou. Até aqui, cara. Ô, eu tive que cortar do meu vídeo Minecraft. Eu vi, eu ri pra caralho. Mamou muito aí. Ih, é senha, mano. Ô, Sozones, olha o que eu achei, mano. Vem cá, rapidinho, mano. Vem cá. Tem outra bolinha aqui, Sorza. Sozones, olha aqui, ó. Olha aqui. Pênis. De caixa. Hum, dá pra abrir aqui. Mas é o menor pênis do mundo. Exato, é igual o meu. É tipo um do Guinness, assim. É quase uma fimose. Laranja vermelho. Eu achei um verde ali no meio. Eu achei um avavava. É um sete. Alguém tá indo pra caralho, mano. Alguém virou coringa. Mandica coringou porque eu falei fimose. Ah, tá. Verde. Eu vi o fimose totalmente. Amarelo. Ah! Ah! É então, eu achei isso, mas não consegui pegar. Tem como pegar? Não, não tem como pegar. Isso aí significa que é uma senha. Problema é... Eu não entendi como que é a ordem. Ali é a lista de prioridade. Ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, mas não faz sentido. Pela cor. Não, ó. Pera aí. Qual que é? Aqui é o vermelho, né? Não. Laranja. Tá. Laranja é prioridade... 7. Ah. Então, ele seria o primeiro. Tá. Ah, tem que contar quantas bolinhas tem de cada. Tá. Laranja 1. Voltei... Tá doente. Eles estão fazendo isso. É... Você tem que fazer o quê? Tu tem que... Deletar o save. E escolher roblox. Mano, eu achei um bagulhinho ali. Laranja. Quem é que tá contando aí as outras cores? Então, é laranja, amarelo, verde. Qual que é a outra cor? Cinza. Não, idiota. Tô falando sério. Tem um cinza. Acabei de ver um cinza aqui, ó. Tem um cinza onde, ô marditinho? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo. Isso é ruelo, ó. Horrível. Ah, é verdade. Desculpa. Podre! Vocês são muito ruins uns com os outros. É verdade. Tá, tem grey. Então, é... Laranja, amarelo, verde e cinza. Cara, a laranja é só um mesmo, viu? É. E os cinzas eu também só vi um e os outros também... Ah, na verdade, eu só achei um de cada, até agora. São seis esferas, tá falando aqui. E eu não vi o amarelo ainda. Eu já vi o amarelo, já. Tá ali, ó, Guinness. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui perto do Gabs. Nossa, acabei... Mano, acabei de me dar conta do negócio. Tem outra amarelinha aqui, ó. Tem outra amarelinha aqui. Ó, vocês viram esse verde aqui? Tem um verde aqui, ó. E um cinza aqui embaixo. Sim, sim. Tem dois amarelos. Mano, agora que vai rolar BGS, a gente deveria ir numa escape room, velho. Uhum. É verdade. Sempre quis ir. Sempre quis ir. Eu já juro, a gente é pirado nisso. Eu toparia 100%. Mas tem na BGS? Não sei. Não, mas... Não. A gente vai em algum lugar. Tem um vermelho aqui, ó. Tem um vermelho aqui, ó. Tem um vermelho aqui embaixo. Ah! Ah, e é um laranjinho aí. Nós já vimos já. Então, são dois amarelos. Eu tô em victim escape room, viu? Ô, louco. Inclusive... 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 E uma sala... Porque ele só sou eu quando eu falo isso. Agora quando o cara é todo mundo fica quieto. Aqui é complô. Complô antes, Guinness. Tá, e aí, gente? Qual que é a senha do canal? Passa a boa. A senha do canal! Aí, acabou. Aí, acabou. Vamos, Corey, vai. Raquei, raquei, mano. Tá, mas tem um laranja aqui e tem um vermelho aqui. Eu tô dando o meu melhor aqui pra descobrir, mas eu não tô conseguindo. Também não. Não sei nem o que eu tô fazendo. Tô comendo. Tá muito difícil. Eu não tô conseguindo me concentrar direito. Eu sei, eu também não. Ô, tem um duto aqui, gente. Qual que é o nome desse jogo mesmo? Cleber. O vermelho é 11. Nossa, é 11. Tá. Mano, tenta. 2509. Por quê? Relaxa, eu tenho um número aí. Ah, deu! Tá mudando. Sério? Não. Porra, Deus. Eu fui muito feliz, velho. Ué, agora deu 11.35. Ué, vem cá. André Marques. O Souzonis tá claramente sendo cego. Por alguma razão. Valeu, André Marques. Eu acertei! Peraí, vem cá, esse sapo. Esse sapo vai ser errado. Vem cá, você tá sabotando a gente. Eu vou dar um murro em você. Caraca, mano. Lugar mó estreito, mó bosta. Meu Deus. Tem que passar geladinho. Vai lá, vai lá, Souzonis. Confia. Eu não emagreci o suficiente. Nem eu. Como minha cabeça de caixa passa aqui? Eu não sei. Eu também não. É uma ótima pergunta. Oh! Como minha careca passa aqui? Eu não sei. Sua careca é mágica. Como minhas espadas passam aqui? Eu não sei. Ah, espadudo. Claustrofobia Games, mano. É, tá muito... Nossa, tá horrível andar aqui, na real. Pô! Cabis não consegue subir uma escada. Então, mano. Fiquei bugadaço. Nossa, tá horripilante aqui, na real. Ok, agora eu que não consigo subir uma escada. Parabéns, Sorzas. Parabéns, Calvo. É o Carmas. Carmas, Carmas. É o Calvos. Ah, passa, desgraça! Eu não consigo passar, Sorzas. Cara, aparentemente eu sou gordo, porque eu não tô passando também. Não, você passou aqui pra mim. Só eu que não passei. Essa aí passou. Essa aí passou. Vai, Gabs. Essa aí... Vai, Gabs. Essa aí... Tô tentando. Ele não passa, véi. Meu Deus! Gabs, olha na minha direção. Olha na minha direção. Olha na minha direção. Vai, Guaina! Ae, foi. Nossa... Mais cagado que eu depois do banho. Vamos. Caga depois do banho? Cheguei, meu cobre. Foi mesmo. Tá, tem mais uma aqui, eu acho. Deixa eu gravar esse... Relaxa, agora vai ser o número do Renan. Esse belo cu aqui, balangando o quadrado aqui. Vou gravar tudo. Claramente. Olha. Que bela bunda quadrada. Augusta, parece o Bob. Mero Deus do céu! Tem 15 bilhão de cem aqui. Mas minha cabeça é curva. Ah, vamos ver. Ah, que preguiça, hein, gente. Ah, pra sordezinho. Senhoras e senhores, estamos vendo em primeira mão um calvo em seu habitat natural. No Gabs Planner. Tá, peraí. Esse aqui, ele fala do level zero. Ele vai voltar a dormir. Pior level. Ah. Ah, tem mais um código aqui. O que vocês tão fazendo? Ô, mano. Tem os livinhos. Esse jogo, por acaso, Scooby-Doo, pra ficar mandando mistério, vai tomar no rabo, cara. Entidades são uma categoria de seres variáveis e organismos residindo dentro de backrooms originadas. Tem muitos tipos diferentes e variedades de entidades, ambos hostis e passivos. A natureza de cada entidade varia muito, apesar da maioria... O que vocês tão fazendo comigo? Nada, é que você tá preso aqui, parece uma me-aranha, velho. Ah, tá. Varia. Apesar da maioria... Apesar da maioria estar perto da criatura familiar que conhecemos como, daí tá arriscado. Cara, eu não leio nem tutorial, vocês acham que eu vou ler isso? O blá blá blá... É, isso aqui aparentemente... Nem era pra ler, pra ser sincero, né? Era só pra ver o desenho ali, né? Que merda. Ó, tem uma folha queimada. Entidade número 4. Tem uma folha queimada aqui, velho. Pô, os caras ficam queimando os livros aí, meu. Bom, a senha deve estar nesse livro aqui, chamado Research, que tem um monte de senha. Ah... Esses caras ficam usando as folhas dos livros aí pra usar droga, meu. Não pode, essa molecadinha de hoje em dia tá complicado. Tá falando... O código tá escrito da data de outros pesquisadores da unidade de estado dessa documentação. Então deixa eu... Os códigos são usados como parte de recurso de segurança. O código é o password da entidade desta sala. Tinha 4 e 8 ali, mano. É, 4... Não, entidade hazard é 4 e entidade number é 8. Pronto, abri. Vambora. Quê? Bom, brigado. Eu chutei qualquer número e acertei. Mentiroso do caralho, como é que você sabia o número? Eu juro por tudo que eu chutei o número. Qual que era a senha, então? 0004. É, então não tava errado. Moral, que jogo merda. Que jogo merda. Cê não queria o Scooby-Doo? E agora não... O Guinness matou o Scooby-Doo na sua frente. É, eu fui lá... Eu fui lá pegando os numerozinhos azul e fui tentando. Eu tentei primeiro o 235, não deu, aí o 004. Ai, pronto. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou... Eu vou me isentar de comentar, velho. Mano, meu Deus do céu, velho. Só vou aceitar. Eu acho que eu tô fazendo ali, ó. Tá botando aqui. Ô, Query, onde é que cê tá, Query? Aqui. Ah tá, eu acho que era o Guinness. Oi, cheguei. Tem mais? Meu Deus, mano. Que que você botou aqui, Query? Aqui, aqui embaixo, ó. Tem uma house aqui, velho. Que de graça, mano. Aqui, ó. Voltam. Não, é... Ah, lá, lá, lá. Abriu lá, ó. Ah, que bosta de salas lixo do caralho. Não, não, não. Jota, Victor. Obrigado, peraí. Eu fui clutch, tá? Caguei muito. Cagou, mano. Vai ser um... Eu descobri a primeira senha, me respeita, pô. Não, mas eu fui clutch no chute, mestre. Ah, mas eu descobri a senha da inteligência. Gente, eu tava ocupado comendo. Eu também, na inteligência do chute. Pô, caralho, tu comeu metade do espetinho? Ai, caralho. Ou ele veio comido? Foi a entidade que comeu, Renan. Ih, a galera falou que boa sorte acabou a luz. Ai, minha voida. Gente, a minha conexão inspirou. Eu verifico que sua conexão de internet atende novamente. É, você caiu. Renan caiu. Faz remake, faz remake. É sério isso? Vamos fazer, então. Pula essa porra, pula essa porra. Não quero pular, eu quero ver. Mas vocês já não viam? É a mesma cutscene, velho. Eu caí, burro. Ele caiu, é verdade. É verdade, machucou. Pula, 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 pula. Machucou. Tantou bem, e você? Tantou ótimo. Caraca, tá escuro pra cacete aqui. Aí. Aí, eu vi uma cena muito boa, velho. O Toic, obrigado pelo seu super chiquinho do Toic. É nóis, o Toic. Tamo junto. Fala qual que é a cena. Gente, achei a saída, tá? Pra cá, ó. Segue, segue. Só segue, só segue. Ah, subia, subia. Aqui, ó. Ok. Só seguir, pode seguir. Sem medo. Sem medo. Se não for a saída, vocês podem comer meu rabo, tá? Opa, não, é pra cá. Aqui. Já é pra comer? Não, ainda não. Calma, não cheguei ainda. Calma. Cheguei aí, ó. Calma, calma. Calma, calma. Tô sem estamina. Tô sem estamina. Aqui, ó. Aqui, Guindas. Você foi no lado errado, Guindas. É pra cá, ó. É pra cá. Eu, né? Beleza, beleza. Oi, cordas. Oi, sorzões. O que eu poderia comer mesmo, cara? Tá escuro. Chupa, seu otário. Aí, ó. A dança das cadeiras aqui, meu nobre. Ai, ai. Que isso? Tá merda. É, tem alguma coisa muito ruim ali. E você não vai ali, né, Quary? Ah, eu tenho que ir, mano. Ah, não. Quary, não é isso que você tem que dizer. Eu sou de nome. Tá, eles morreram lá mais pra esquerda. É, vou pra cá. Beleza. Eu usei o Gabs pra morrer pra continuar em reto. Vai tomar no seu cu, véi. Oh. Que isso? Mano, você ouviu. Sai do Libri, chat. Como eles foram pra lá? Ah, eu só segui o Gabs, literalmente. E o Gabs, de alguma forma. Ah, 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 ah. Ah, ele tá atrás, ele tá atrás. Atrás de quem? Atrás de você. No crime. Alguém morreu? O Sorza. Eu me escondi na primeira coisa que eu achei. Você quer respawnar? Não. Pior que o real oficial é o senhor de saída, mano. Mentira, eu não sei não. Já errei. Achei uma porta verde. Entra, caralho. Porta não, uma luz verde, na verdade. Entra, porra. Vou entrar na luz aí, fica tranquilo. Entra, filha da... Entrar na luz? Eu falei luz verde, animal. Cara, o... Agora uma luz vermelha. Jão, nossa mod te multou sem querer, tá? Não se preocupa que daqui a pouco volta. Foi sem querer, foi sem querer. Ele tá perto de mim, tá? Só queria avisar. Vocês estão nas cadeiras já? Eu não sei onde eu tô. Eu não sei onde eu tô, velho. Tô no meio de um labirinto aí. Ah, mano... Ah, meu pau. Ele viu alguém? Ele me viu. Ele me viu. Eu vou morrer. Oi, Sorza, eu sou aqui. Fala cordas. Qual a coisa que você... Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Entra na mara aí, entra na mara aí e eu me viro. Se esconde, se esconde, eu tô escondido. Entra na mara aí e eu me viro. Não reacha, ele não tá vindo atrás. Ai, susto do caralho! Nossa senhora. Ué, alguém passou! Ué, o que aconteceu? Ué? Ué? Bugou? Ué? Gente, eu tava no meio da animação de morte, passei. Mano, passei numa piscina aqui, meu. Então, tamo numa piscina aqui. É, eu tô numa piscinona aqui agora. Lembrança de CS, Fire Pool Day, vambora? Nossa, lembrança. Nossa, você lançou, hein? É verdade, é. Já vou lá pegar a granada. Vou pegar a granada da piscina aqui, já é agora. Pool Day é bárbara, mano. Pool Day é bárbara. Tu deu? Era a minha... É, eu dei pra você. Ei! Tem bicho, tem bicho, tem bicho. Cuidado. Tem bicho, cadê? Tem bicho. Eu senti o coração palpitar aqui. Ah, mas é porque eu tô correndo, né? Ah, é, então. Caralho, seus zones, porra. Estevão Arruda, obrigado por se tornar membro. Estevão Arruda. Segue a call, segue a call que eu achei da última vez, hein? Eu achei da última vez, então segue a call, faz a boa. Fica aqui, achou o membro. Literalmente. Eu tô seguindo o Jabz. Caralho. Ô, real, acho que tem bicho mesmo. Eu acho que tem bicho mesmo, não tô nem zoando. Cadê o Jabz? Vem, Jabz. Aqui, ó. Ó, eu achei um globo aqui, ó, de dança. Puta merda! Ai, caralho! Ah, achei um core! Peguei um core de simulação também. Oi, sou eu. Tem oito desses, eu achei três. Ah, meu nome é Guinness, eu encontrei vários. Caralho, cara, eu não tô me achando não, só tô falando o quanto eu achei isso, porra. Rinha de Guinness, rinha de Guinness. Quebrano! Ali, a gente veio de lá, tá, gente? Eu acho. The Dictorando in the timeline. Eu não acho que tenha bicho. Também acho que não. Além do Gabz. Oh, vai ser fuder o meu nome. Eu ia fazer uma piada, mas eu acho que ela vai ser mal interpretada, esquece. Não, faz, faz. Eu ia falar, não tem bicho, só tem bicha. Eu ia botar o Gabz. Ah, alguém vai cancelar o SERS. Ah, alguém vai ser cancelado. Cancellation Games. Gente, eu espero que vocês não me cancelem, mas se cancelarem eu não estou nem aí. E o youtuber é cancelado. Gente, achei. Ai, achei! Mal gosto. Eu achei também. Boa, Gabi. Boa, boa, Gabi. Na verdade foi o Corey, eu tava num corredor, acho que foi. Boa, Corey. Eu achei, eu achei aqui. Ih, tamo na rua. Tá chovendo na rua, mano. Ai, meu Deus do céu, onde a gente tá? Que que é isso aqui? Caralho, você escutou gasolina na rua? E aí? Eu ouvi essa coisa antes. Tá, e falou pra gente se esconder numas cabininhas aí que tem. No poste? Cabine. Eu acho que deve ter um bicho já existe aí. Tem armários. Tem armários por aí. Quem vai entrar pra mim? Ai, ai, ai. Tá doendo? Tá doendo? Falta! Come back! Falta! Eu não. Tá indo embora. Você não tá vendo os passos do bicho? Meu Deus do céu. Vai, né? Ah, agora eu tô vindo. Agora eu tô vindo. O bicho tá travado? Não sei, meu amigo. Eu sei que eu saí correndo, fi. Você vai ficar eternamente dentro desse armário. Acontece o quê? Mas que porra é essa, velho? Não sei. Você não ajuda a gente, Zé Ruelo. Tá muito bem escondido aí, seus olhos. Tá muito bem escondido. Calma aí! Eu achei uma porta com cadeado. A gente precisa de uma chave. É o nosso objetivo. Vai lá, Gabs. Pega a chave. Porra aí complicou um pouco, né, meu nobre? Tem um bichão absurdo aí, viu? Não, tá aqui atrás. É a chuva agora, é a chuva. É a chuva. Não é chuva. Não é chuva. Você já viu o bicho? Eu já. Eu tava correndo reto, eu vi ele. Ok, achei, achei, achei a chave. Achei a chave, tá? Tá. Ele tá no... A salinha que você precisa. Tá no canto superior esquerdo da onde a gente nasceu. Puta que parada. Boa, boa. Sensacional, Guinness. Ah, muito bom. Com essa bússola que eu estou aqui... Ai, eu tô vendo ele. Ai, caralho. Tem outra chave. Tem outra chave. Eu achei outra chave. Eu vou morrer. Tu achou no chão a chave mesmo assim? Não, estão coladas no armário. No armário, no armário. Ah, os armários... Elas estão coladas na porta. Mano, ele tá colado comigo, velho. Que isso? Tinto! Quem tá no portão assovio aí, por favor? Nossa, eu devo estar muito longe de vocês. Não tô vendo ninguém. Eu ouvi um assovio, o da esquerda ali. Ah! Ai, que susto no caralho. Achei outra chave! Achei outra chave! Achei outra chave! Boa, Gabi! Ai, ele br... Caralho, ele brotou do meu lado, velho! Eita porra! Transmoifa o Goku! Eu realmente assustei nessa porra aqui, cara. É... O jogo é babo. Tinto foi parar dentro do armário. E agora tem um bicho na minha frente que não sai. Achei outra... Gente, eu achei três chaves. Eu achei três chaves. Ah, mas ela não vai ser empurrada? Não, é... Out budget. Tipo, não dá. Ela tá presa. Tem que ser outra porta. Ai, caralho! Ou outra porta... Só continua reto aqui, ô... Corinho. É, então. Temos que achar o Jabes. O Jabes tá com três chaves. Ah, eu tô assoviando... Ah, achei o Sorza. Aqui, Sorza. Aqui, ó. Oi. Oi. Código Morse, vai. Vai. Vocês tão me ouvindo? Vai pro limite do mapa. Não, qual deles, mano? Limite do mapa. Encontra o limite. Vem cá, vem cá. Ai, tenta dar a volta. Tem umas portas na volta do mapa. Ele tá atrás. Ele tá atrás. Corre, caralho. Peraí, ô Buaina. Tô com você aqui. Tô vendo se eu vejo eles. Sorza, Sorza. Ah, vai sozinho. Tô brincando. Vem cá. Eu tava brincando. Fica ligado porque eu tô com três chaves. Se eu morrer, a chave dropa, velho. Beleza. Vem aí se você consegue abrir essa daqui, ô menino. Mas eu não sei se eu já usei a chave. Então, tenta aí. Foi isso que eu falei. Não dá. Sorza, pra onde você tá indo, mano? Eu tô indo pra tentar achar o limite do mapa. Gente, assovia aí pra ver se a gente tá perto. Tá. Aqui! Aqui! Já achamos, já achamos. Beleza. Então, eu achei duas chaves amarelas e uma verde, cara. Será que é a verde? Tem um cadeado aqui, ó. Tem uma chave no rabo, Gabs, aqui. Agacha, Gabs, agacha, agacha. Tá, onde que libera? Aí, a porta aí, ó. Dá uma olhada aí, vê se é. É isso. Não. Aí, ó. Liberou, liberou. Mas caiu o cadeado pra mim. Eu sei, cara. Vou procurar outra. Tem outra aqui, ó. Outra chave? Não, outra porta. Ai, caralho. Ele tá vindo, caralho. Ele tá vindo pra cacete, irmão. Ele tá ali, ó. Tô estudando só os passinhos, ó. Deus, ele é gigantesco. Ele é muito grande, cara. Eu tô correndo aqui. Eu não vejo nada. Eu só escuto os passinhos. É, eu vi, mano. Eu não queria ter visto, não. O pau de atão. Só tem uma coisa maior que ele na face da terra, mano. Que é o Mr. Guinness. Aê, a chama porta. É essa... Licença, licença, licença. Porra do caralho. Não vai abrir a outra. É a outra, velho. É a outra, velho. Ai, caralho. É balde's basic aqui, velho. Tem que ser sempre a última. Nossa, eu enfio o balde no sul... Oh, foi algum de vocês que ia subir, oh? Foi. Foi, foi. Ah, tá. Já ia dizer que tem um doppelganger aqui também. Tramatizou, né, feio? Porra. Psst. Psst. Jogo errado. Jogo errado, otário. Psiu. Tamo chegando, um dia não chega. Psiu. Chegue, chegue. Eu acho que foi ali que eu peguei a chave, mano. Eu nem tentei... Eu nem vi que tinha a porta, na real. É, tem um cadeadão aqui. Tá, deixa eu tentar. Manda ver. Boa, caralho! Não! Vão fora! Nice, velho. Acabou, né? Acabou, né? Eu odeio esse jogo, velho. Pô, na moral, velho. Na moral. Pega no meu... Horas antes do Whatsapp. Aí, galera, vamos fazer uma maratona Roblox pra gente jogar um monte agora. Pô, na moral, o jogo não acaba. Eu sou um cagão. Eu sou um cagão. Ia lá, ó. Ó, todo de fábrica aí, ó. Ia. Cara, aquilo lá, se não me engano... Entramos no mundo do Pop Playtime, velho. Eu trabalhei num... Eu trabalhei num bagulho aí, mano, desse jeito. No Pop Playtime? Caralho. Sim, mano. Sabia? Você criou o... Ele é o bicho azul aquele. Não, não. Eu... Eu era a sua irmã. Caramba, você é muito... Ah, achei que era o símbolo do Brasil. Ah, achei que era o símbolo do Brasil. É a casa dos Teletubbies, velho. Não, depois da última vez eu não vou correndo, mas nem fodendo. Caralhinhas de novo, mano. Ah, cara, esse jogo gosta de umas bolas. Não é possível, velho. Ah, mano. Ó, laranja, amarelo, branco e verde. Não, eu tenho que ver qual que é a senha, né, pô? Eu tô muito ocupado aqui, subindo nos bagulho aqui, filho. Tá bom, tá. Vamos ver se tem algum painel. Laranja, amarelo, branco e verde. Laranja, amarelo, branco e verde. Nossa, é muito grande isso aqui, velho. Tá, cadê o computador? Cadê o computador? Laranja, amarelo, branco e verde. Laranja, amarelo... Vou até fazer uma música pra nós não esquecer, ó. Laranja, amarelo, branco e verde. Laranja, amarelo, branco e verde. Ó, Suzones, a fase do Mario 64 aqui, ó. No quadro. Caramba, é verdade, meu. Sabe o que isso me lembra? Aquela música do Mario. Laranja, amarelo, branco e verde. Laranja, amarelo, branco e verde. Laranja, amarelo, branco e verde. Isso. Laranja, amarelo, branco e verde. Laranja, amarelo, branco e verde. Não. Tenta outra ordem, hein. Laranja, amarelo. Laranja, amarelo, verde e branco. Mano, não é possível, cara. Laranja, amarelo. Tem que confirmar, Cory. Eu tô confirmando, não tá indo. Ué. Ué, eu fiz laranja, amarelo, branco e verde. É, eu também abriu aqui, ó. É, eu também tô apertando, não tá vendo não. Oh, um pé de cabra. Um pé de cabra. Eu só que... Iria ter um pau. Tá, tem que pegar. Alguém pegou? Eu não consegui pegar. Eu peguei, hein. Tem que abrir alguma porta que tá travada, provavelmente, mano. Ou um cadeado. Só tem uma porra, tá na verdade. Vamos ver essa aí mesmo, goina. Tenta meu cu aqui. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Não... Não é... Não é aí, mano. Tá no meu cu? Você roda na caixa, aí sai umas frutas pra você pegar, mano. Isso me lembra aquela música. Laranja, amarelo, branco e verde. Laranja, amarelo. Aqui, ó. Quebra o vidro aqui, sei lá, mano. Não dá? É, eu tentei. Não vai, hein. A ideia é boa, Gabi. Como é que você vai usar o pé de cabra pra não morrer de queda? Isso que eu fico... É verdade. Ah, pode usar igual um trampolim. Coloca no rabo e cai no chão pra ver se... Gabis, Gabis. Gabis, ajuda aí, namorão. Na humilde. Cê tá zoando, né? O cara virou um com o cenário. Laranja, amarelo, branco e verde. Laranja, amarelo. Pera aí. Já pararam pra pensar que as pinturas podem ser uma dica? Não, mas a gente pegou um pé de cabra. Tem que abrir alguma coisa. Exatamente. Uma dica porque deve ser aberto. Agora eu transcendi, não é verdade? Olha, eu vou te dar uma dica. Uma porta. Laranja, amarelo. Mano, pera aí. Vamos voltar lá pro início. Deve ser uma porta lá do início. Acho que não, hein. Laranja, amarelo, branco e verde. Laranja, amarelo. Gente. Tem um bagulho aqui. Vem aqui, por favor. É. Exato. Ah, mas nem ferrando. Tudo ferrando. Oh! Vai lá, Cory. Boa sorte. Que que houve? Que que houve? Sua mãe. Gente, onde é que vocês foram? Pronto. Gente, onde é que vocês foram? Na porta que você pegou o pé de cabra do lado. Literalmente aqui, sorda. Tava do lado do negócio do pé de cabra. Mas é muito calvo. O que é isso? Ele tá botando a... Abriu o negócio lá. Ai, caralho! Filha da... Filha da... Qual senha você colocou? Y. GS. Ah, tá. Era só isso? Ah lá, abriu, abriu, abriu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Aonde? Aqui, do lado, gente. Aqui. Que que aconteceu? Os caras mamaram a kill de o tovo, hein? Tá aberto. E onde é que você tá? Ah, eu tô jura... Aqui? Ai... Eu viro do lado, eu tenho um calvo de dois metros parado me olhando sem fazer um som, velho. Vai se perder você e a calvície sua. Tá, tem alguma coisa legal? Puta que pariu... Você tá me discriminando... Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai. Ai, caralho, peraí. Laranja, amarelo, branco e verde. Ui! Tomara que você caia, Sozones. Só pra rir, velho. Ah, mano. É... Parkour mesmo o jogo? É, o Uncharted, mano. Uncharted 5 aqui. Ah, mas era o que faltava, né? Vamos combinar só... Olha, se... Só falta agora, o jogo nos dá uma arma e a gente fazer um FPS. É, eu vou ficar aqui parado esperando vocês, tá? Eu acho que eu caí, Sozones. Cê viu? Não. Cê me viu? Volta. Volta. Volta pra você ver. Eu... Gui... Ele caiu no bagulho de baixo, velho. Aqui, aqui, olha pra trás, Sozones. Eu e o Koro... Como é que eu saio daqui, cara? Eu acho que nós estamos no lugar errado. Não, Gui, não. Cê perdeu a vida. Ai, eu grito até. Não tinha o que fazer ali, porra. Mas deixa a gente passar pra você. É, aqui é bait. Ah, não vou ficar sendo carregado, não. É, aqui é bait. Vocês são carregados, porra. Meu nome é Guinness. Aqui, ó. Aqui, ó. Cor, aqui, ó. Boa, boa, Jabez Azevedo. Opa. Ah! Oi! Jogador... Cê caiu? Sim. Ah! Jogador de Crash Bandicoot aqui, gente. Peraí. Vamos lá. É, é verdade. É o profissional do Crash Bandicoot aqui na sala. Ó o profissional aqui, ó. O profissional aqui caído que nem bosta aqui na... Todos... Fala, meu nobre. Fala, boa sorte aí. Cê caiu errado? Não vou? É... Não vou? Repete, repete, repete. Repete, jogador de Joguinho de Raposa. Vai! Vai! Repete aí, jogador de Ombro e Doi. Ombro e Doi. Vai! Repete, otário. Vai, vai. Ah, mano, tinha uma passagem ali, velho. Fui tentar pular no... Ah, tchau. Teu chupador de saco. Eu não morri não, tá? Cê morreu, cara. Como não morreu? É, eu me matei, velho. Como que cê não morreu, Guinness? Fica tranquilo, eu não morri. Ué, então vai se buscar. Eu só voltei pro início, só. Victor Hugo, obrigado por chorar mesmo, lindo. Tamo junto. É verdade, eu só voltei pro início aqui de novo. Valeu, Victor Hugo. É nóis, meu lindo. Obrigado demais. Todo mundo morreu no mesmo salto? Não. Eu morri bem depois. Não. Eu morri no salto ali, covarde. Tá, peraí. Pra onde é que eu tenho aqui que eu já nem sei mais, velho. É, liga o GPS aí, mano. Ai, meu Deus do céu, eu tava bugando nesse pauzinho minúsculo aqui. Que isso, rei? Tá bugando ali, ué. Família, algo me diz que eu fui pro lado errado. Ai, cê fodeu. E aí, meus nobres, cheguei. Cê tá triste porque eu jogo o Crash melhor que você? É esse salto aqui mesmo que eu tenho que fazer? Talvez. Cê tá triste porque eu jogo o Crash melhor que o Crash Bandicoot Brasil? Tô subiu? Não, isso aí já não existe mais. Isso aí já tá falido. Ah, aqui embaixo eu tentei ir direto, pô. Ih, 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 ih. Fui desumilde, fui desumilde Vai Renan, você passou pelo amor de Deus, faze bosta do caralho Mano, deu a música do Minecraft aqui velho Tô riuando Cara, na moral, eu só não passei porque eu fui desumilde Ai meu Deus do céu Ah mano, ninguém vai passar, é isso Não, relaxa, eu passo de novo, não tem problema O problema é as vidas né, esse é o problema É verdade Irmão, a vida é só duas, bora lá Tá, ok, tem um salto que eu tô preocupado com como eu vou fazer de novo Como? Eu tô indo bem devagarzinho Mas daí é burro O Gabi tá olhando pra baixo Ai, caiu muito que nem você Mano, qual é a chance de eu cair injustamente do Gabi? Ai, caralho Ai, eu tô chorando real velho Tá, né, vamos esperar o Renan Porque aqui tem conteúdo Cadê o Renan Vamos ficar esperando o Renan Não tem esperar o Renan Não passa ainda, não passa ainda, Cory Cadê o Renan? Aqui embaixo como é que é, deixa eu ver Pera aí Ó, Guinness, 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 mira a câmera em mim Mira a câmera em mim Eu não sei onde você tá Tá certo Aqui ó, aqui ó, tô mirando pra ele Aqui ó Tô fazendo um código morto Ele morreu de vez? Não, ele tá ali, Guinness Ele caiu ali, por isso que eu tava indo Ele caiu ali, por isso que eu tava indo Quer que eu vá aí te ajudar? Não, eu quero que o Query passe, vai Query Não, 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 você vai ficar aí Não tem como passar, velho Se mata e tenta de novo Mas o Query não tá na frente da sala? Tanto faz, pô Vai Query, eu confio em você Eu nem sei o que tá acontecendo, mas eu confio em você Ah, foda-se, eu vou passar Eu tô tentando aqui, pera aí Xmig, obrigado por ser membro Xmig, tamo junto Tá, pera, o Renan tá voltando Eu vou ficar aqui esperando o Renan Que eu quero ver ele caindo Não, não, negativo Vai fundo, vai, vai Vai Pera aí que eu... Ah, tô indo, tô indo Eu não sei onde eu tô, velho Aqui ó, Guinness Aqui ó, dá uma boa vista daqui ó Vamos ver, vamos ver Pera aí, deixa eu ver aqui Ô, ô, na moral Vocês falaram Se mata pra gente passar logo Vocês estão parados Eu tô aqui ó Ah, eu ia assistir Eu tinha uma palavra fora Dúvida onde eu tenho que ir Olha, estou lisonjeado, viu É melhor ver sem câmera, Guinness Porque a câmera tá sem bateria Nossa, eu vou me ferrar muito aqui Eu tô em dúvida Onde tem que ir depois daqui Quary, você tá jogando sozinho, você sabe né? Tá não, tá não Eu tô indo pra frente Tá não, eu também Eu tô pensando aqui Não, pô, mas... Mas depois daqui eu não sei pra onde vai Eu tô em dúvida Pera aí que eu tenho que ir Ai, eu estou jogando Ai, ai, ai Ai, aqui vai ser foda Tá, deixa eu ver Ó, Gavis Pode me passar a senha do canal, tá? Porque eu jogo... Eu sou muito bom jogador de creche Vou fazer isso, sim Prometo que eu não vou redefinir ela Promete não colocar o nome de felino? Não Não prometo Então tá ótimo Tá, eu não sei se é ali Eu vou tentar, véi Ali é o liguinho Achei que o pai caiu Estamos vendo o Gavis Planet Por algum motivo Depois do convívio de tanto tempo com as hienas Ele se tornou um animal que ri Como? Eu ia falar hushings Eu ia falar com as pumas E agora? Depois de ser expulso Depois de ser expulso Depois de ser expulso das pumas Ele agora está com as hienas Cara... Ai, Soros, essa parte é boa, véi Mano, essa parte aqui é horror Ai, ai, ai Ok, fui O que que você tá com a câmera na cara, véi? Gavis, olha o outro lado ali, ó O outro lado ali, ó Olha o Cori chegando Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Putz, porque eu tava pertinho, mano Fala meus cobres E ai, manobre E ai, manobre Ai... Ai, não sei porque, mano Esse jogo é muito bom, véi Cês não querem, tipo, sei lá, jogar? Não, peraí, peraí, peraí Olha lá o Cori Olha lá o Cori Vamos ver se ele vai conseguir fazer o céu É o Cori Planet Que Deus do céu Cara Ele anda errantemente tentando por algum... Bonitinho no banco É mais bonitinho Ai, peraí que meu voz deu uma bugada aqui Ai, meu Deus do céu Atenção, rapaziada Olha o conteúdo em 3 2 1 Ai... Vamo, meu dobre Valeu, Guggs70.000 pelo seu superchat Perceba que sou os antes e amigo de todos, exceto o Gabs Verdade É verdade Caralho, meteu essa? Tá, pra onde tem que ir? É pra descer aqui Podia ter um checkpoint, né? Desce aí, Gabs Por que tu deu um checkpoint? Tá, e aí? Agora... Ih, rapaz, esse pulo aqui é difícil GabsPlanet vai tentar agora na frente de todo mundo Primeiro? Tá, licença Vai lá Crash Bandicoot Brasil Lá vai Ui, caralho! Nossa, que agonia É... Agora é você, vai Eu tenho uma cadeira Então E eu olhei aí? Calma GuinnessPlanet Easy Boa Só lembrando que se alguém morrer, tipo... Fudeu, mano É, vai... Não, todo mundo vai rir que nem um bando de animal, né? As hienas Tá, e aí, galera? O quê? Você quer tirar o core ali pra ver o pulo? Então, eu acho que é aí nesse bloco branco Aí depois você tenta pular ali na bancada Ou tenta ir na rampa direta, eu não sei GabsPlanet vai tentar pular ali no bloco branco Não, não, o GabsPlanet é o cacete Vai pular o Solzoni e descobre, mano Peraí, 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 peraí O Core, o Core, o Core Atenção no Core Boa Tô chegante, peraí Vai na cadeira gamer Aeee Tô chegante Olá, rapazes Tudo bom com as senhorias? Tudo bom Quantas vidas vocês tem? Eu tenho duas só Eu tenho uma Eu tenho uma, velho Tá, o Core não pode ir Eu tenho uma também Mentiroso Eu tenho uma, real Eu tenho uma, real Você foi o mais bundão de todas Você morreu só uma vez Ele morreu duas vezes, mano Só rei três, cara, deixei de ser burro. Vai lá, Gabs. Não, vai lá, Guilherme. Vai lá, Gabs, alô. Eu acho que era esse bloco branco aí, mano. Você quer que eu teste direto pra lá ou não? Não sei se dá distância, véi. Então, por isso que eu falei, você quer que eu teste? Não, não dá distância, cara. Tenta no bloco branco. Isso, aí daí você tenta pular pra lá. Não, mas daí... Tá, não deu muito certo. E aí, mano? Tenta direto na ponte. Tenta direto na ponte, então, véi. Tá, ok. Gabs, vai, né? Tu vai preparar o pulo. Raiô, super! É isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, passa, passa, passa. Pode passar. Passa pra onde, mano? Aí, ó. Tem umas mãos de seta aí, vai. Ai, meu Deus. Olha eu aqui, Gabs. Olha eu aqui, olha eu aqui. Pera aí, pera aí. Não morre, não. Não se morre, não. Não morre, não. Você que não pode morrer. Tá, calma. Tá safe aqui, gente. Tem um monte de sala quebrada, tudo estourado. Parece meu quarto antigo. Calma, vamos passar. Passa, vai, passa. Meu Deus, o Renan, só a câmera desfocou. Calma que ainda tem mais buraco. De novo, merda! Seus postos de vacilo do cacete. Vai, Gabs! Vou me apresentar no Crash. Vamos embora. Vamos, vai. Tirar as madeiras. Gabs, faz de conta que o boss final vai trocar a senha do seu canal. Vai rápido, vai rápido. Puta que pariu! Vai rápido. O boss final é a desmonetização. É muita coisa. Gente, é muita coisa. Vocês não estão ligados. É muito mais coisa. Não acabou aqui não, velho. Calma. Você acha que eu vou ter que ajudar ele? Não, não precisa. Não precisa. Eu estou indo de boa. Calma. Boa, Gabs Planet. Não esperamos. Achei uma chave rosa. Achei uma chave rosa. E aí? Perfeito. Enfia no rabo. Vai se foder. E agora, velho? O que eu vou fazer? É uma chave rosa. Eu sei lá, velho. A puta que pariu. Eu não sei. Opa, opa, opa. Peraí. Eu estou subindo. Olha lá. Gui no as planetas, carzones. Vindo lá, olha. Cadê o Gui no as planetas? Tem muito bonitinho lá. Cadê o Gui no as planetas? Oi, gente. Olha para o vidro. Olha para o vidro aqui, olha. Olha lá o Gabs Planet lá. Tudo bom? Tudo bom. E aí, meu dobre? Salve, Luz. Vai, vossa pessoa. Vai lá. É pra cá? Imagina se a gente vê ele morrer do nada assim, véi Nossa, já pensou se ele capota o Corsa Oh, me respeita aí, meu nome Vai lá Ai, caralho, tem mais plataforma, gente Pera aí Ah, não é possível Ok Nossa, agora eu entendo porque as pessoas vão ficar tão pequeno Meu Deus do céu, eu quase clitei aqui Meu Deus, cara Mano, e aí? Como é que passa dessa porra aqui, véi? Não tem onde passar Eita, caralho, calma, pera Lanterna, ah, tá, ok Gabs, eu juro que eu tô rezando muito por você Continua, porque isso aqui é longo pra caralho Eu tô a 30... Opa, achei uma porta Eu vou com ele Eu vou com ele Não, 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 espera, eu já saí, já saí Eu estou indo com você Já estou aqui Gente, então, temos um grande problema Eita porra Eu cheguei aqui numa fechadura E tá falando que é a chave errada Precisa de outra chave aqui Não é possível Vai, vai, ô Renan, cheguei aqui e você não foi ainda Bora Caralho, calma Eu quase me matei, eu quase me caguei Tá, como é que é que faz o salto? Ah, se vira aí, vai Não, é literalmente correr e pular, mano Tranquilo, beleza, eu passei Guinness, Guinness, cadê você? Ai, meu Deus do céu O Guinness morreu? O Guinness morreu, eu não acredito O Guinness mamou? Não é possível Guinness, você vai pagar 40 reais, foda-se Não, 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 já passei, já Guinness Oi Você não tem vida, né, Guinness? Tenho, tenho Vou abrir a live dele Ele não tem O computador, você é idiota Tomando seu rabo, cara Tem o computador que tá me tirando aqui Computador tirando muito forte Puta que pariu, onde tá Tem um monte de parkour aqui, ô Gabi Você passou por tudo isso aqui? Então Passei por tudo, cara Meu Deus Meu Deus É um inferno isso Nossa, terror aqui dentro mesmo, viu? Cara, eu não tenho certeza se é pra passar isso aqui Sabe aquelas, aqueles fliperama que comia nossas fichas? Aham Então, é essa parte É, parte de desgraçado, viu? Não Ah, não dá pra vir pra cá, mano Calma aí E dá pra voltar? Ai, caralho Nossa senhora Nossa Você cagou muito, tá? Você viu isso? A animação de escalar, tá ligado? Meu Deus Então, eu tô aqui, mano Mano Pior que eu... Eu acho que tem mais parkour, cara Puta que... Eu ainda não tô aqui de tanque O Guinness errou o sal Pô, cara, pior que eu cheguei num negócio aqui Que eu acho que é um beco sem saída, velho Mas eu acertei o sal Branco É, você escala ele Você sobe ele Ah, subi Bagulho branco de olhos azuis E aí, mano Vê se tu acha uma chave no caminho, Corp Eu não cheguei nem perto É, eu tô procurando, mano Tô procurando também Eu tô também Oi, Javes Eu cheguei aqui 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 Aonde? Aqui atrás de você Ai, eu tô aqui, ó Do outro lado Você vai precisar fazer mais parkour, viu? Olá Tudo bom Oi Cadê os amiguinhos? Doidão Boa amiguinho, né? Eu estou com você no seu coração, Cori É verdade Vê se tu acha uma chave no caminho Porque eu juro pra vocês que eu não vi nenhuma chave, cara Eu vou conhecer uma coisa aqui Gabis, você não entendeu ainda que é só eu vivo, Gabis? Que não tá aí? Não, o Cori Esse é o último round? O Cori não tá aqui Não sei Esse é o último level Porque se não for, puta preguiça Não vai continuar não Não, dá pra voltar daqui, pô Não, mas aí Ah, peraí, Gabis Ô, Cori, volta Tem um cadeado ali? Naquela porta? Tem, tem, tem Mas não tem... Deve ser com a chave do coisa Peraí, peraí É rosa o cadeado? Não, é branco Não, é só um cadeado É só um cadeado Tá, eu tô com uma chave rosa Deixa eu voltar onde você tá então Vou tentar voltar, né? Peraí Eu tô numa sala aqui Ah, o Renan tá do seu lado, Cori Ele tá... Acabou de chegar na sala que você acabou de sair Eu tô aqui, ó Eu tô aqui Olá Tô aqui, tô aqui Cadê o cadeado que você achou? Segue nesses pulinhos aí, ó, Renan Segue esses pulinhos aí Ali, ó, onde a gente tava, ó Vai lá Ah, ali? Tá, licença Que eu não consigo ver Vai um pouquinho pra trás Tá, tô indo, vai Vai Passa, boneco Passa, boneco Passa, boneco Vai, só passa Não, mas fica aí Eles tão voltando aí, Renan Eles tão voltando aí Podia ser pior, eu podia não conseguir pular Eles tão voltando aí Guinness, eu não sei se você entendeu Eu entalei Ai, graças a Deus Cadê o Jabes? Jabes? Não, o Jabes Jabes Não me diga o que aconteceu Que eu estou pensando O que aconteceu Jabes, ele morreu Ele morreu Ele morreu Tá ali no chat Tá, ele, ele Você sabe que não quer ver ela, é isso? É 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 Tá, o Corey Você já passou essa parte aqui, né? Não tem nada lá Corey? Corey? Corey, você tá me ouvindo? Mano, o Corey, acho que eu tô sem microfone. Cori? O encontro das lendas O calvo e o mundo Gente, eu juro Eu juro no último buraco Véi Sabe o que eu pioro? O boneco do Gabs ainda tá caindo pra mim Alô! Oi! Alô! Aê! Você já foi aqui, Cori? Mano, se a chave foi junto Se a chave foi junto, fudeu, cara Não, mas você tá com a chave Eu tava, mas eu Então, né, Cor? Você morreu aonde? Ele morreu aqui Ele morreu aqui do lado Eu morri, tipo, de frente pro buraco Que dava na placa Muito bom, véi Ele morreu aqui, então Mas o problema é que eu não sei se tem outra chave ali Gabs, você Você é fantástico, cara Me faltam palavras Eu preciso ver nele se ele tá com a chave Você tá vindo aqui? Eu? Eu tô chegando aí Onde você tá? Deixa eu ver Eu acho que ele deve ficar com a chave Porque eu não quero fazer que eles pulam de novo não, velho Ele tá chegando Ele tá passando aí Cadê? Cadê ele? A vida dele Calma aí, deixa eu pular aqui É que é que tá foda, mano, pera aí Eu não tô vendo ele, pô Cara, eu tô procurando ele aqui, velho, pera aí Gabs, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que level de desgraçado, viu Tô chegando Tô chegando, calma, falta um... É, tá, acho que eu cheguei Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima ainda Eu tô tentando ficar sério Cês querem uma notícia boa ou uma notícia ruim? Notícia boa, por favor A boa? Boa, acho que não tem, a ruim é que ele não tem mais vida Mas ele morreu Claro Não, ele morreu, mas Ele não morreu de novo, calma Ele tá vivo Ele tá vivo, não tá? Ele tá vivo Vocês dois Como? Pera aí, Gabs, Gabs Gabs, Gabs Eu vou ter que ir lá pegar a chave, pera aí Gabs Filho da puta Ele morreu, pera aí Gabs, filho de uma desgraça Tá, eu peguei a chave aqui, pera aí, Sorza Tô voltando Ele morreu Ele morreu, ele morreu, ele morreu, Sorza Não, na moral, Gabs, que... Ô, sério Eu tô muito ansioso pra que venha a BGS, velho Pra eu finalmente meter a mão na tua cara, velho Eu acho que eu vou ter cagar, cara Meu Deus do céu Eu vou fechar um stand Eu vou fechar um stand na BGS Primo, aí Só pra fechar o stand, eu e você, meia hora de porrada Sem amizade, foda-se Sem amizade, ó Só porradaria Aí, achei a chave rosa Achei a chave rosa Só porradaria, velho Tá, o Sorza, eu vou tentar Eu vou tentar ir lá Por que ele pegou a chave rosa antes da amarela? Então, não sei Vai ver as cores, foda-se, né? É, sei lá, mano Meu Deus, Gabs Meu Deus Ai meu Deus do céu, eu quase caí Eu vou pagar quarentão pra voltar, mano, confio Caralho, velho Na moral, Gabs Mano, eu juro, eu achei que você tava baitando Cala a boca Eu achei Nossa, os caras fizeram bait pra nós aí, Sorza O Guinness rachando o bico Ai, abri a porta aqui Pra onde nós vamos agora? Tem mais parkour, mano Tem mais parkour Ah, mano Que jogo de desgracinho, velho Na moral Na moral Ai, que jogo horrível Na moral, velho, para com... O jogo tava até bom, agora essa fase, olha... Tem muito mais parkour ainda, velho Calvo Zanes ali E nenhum checkpoint, velho Não, essa fase é sacanagem Pra que checkpoint vocês tem uma vida? Não, mas antes poderia ter checkpoint, a gente ia morrer menos, né? Na verdade eu tenho duas vidas Eu menti pra você aquela Beleza Tomara que caia no próximo pulo Nossa, mano, quase que eu derrapei aqui e caí, meu Fiz um drift aqui Vai, porta final, mano PELO AMOR DE DEUS Pior é fazer resistência, confia Tá vindo, Sorza? Tô Acho que nós passou Ok Graças a Deus, puta merda Deus é Pai! Mano, se tiver outra fase é covardia Papo reto, velho Nossa, e ainda é manicômio Eu não tô acreditando É, manicômio Eu já fui internado num antes Eu sei como é que é Não tento me enganar Eu vou... Cara, tem mais, velho O que essa ordem significa? Não acaba o jogo infinito, foda-se Deixa eu ver quanto que falta pra acabar Aproveitando que eu tô expectando Tem algo que eu preciso entender Nossa senhora, mano Essa fase... Ó, essa é a última fase E é curtinha Então eu vou ficar... A gente vai ficar expectando É Tem uma porta aqui Eu vou expectar o core E você expecta o... O Calvonis, tá Agora troca Eu vou de Renan Você vai de core Mano, 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 mano Passou um bicho preto aqui na minha frente Tem bicho? Eu não sei se... Ai, caralho Pensa, agora troca Eu vou de core Toca o piano aí, mano Tá, tem... Tem... Me expectam aqui Ô, Gabs, me expectam Caralho Mano, porque tem umas cobertas ali De vó ali embaixo, mano Tipo... Ah, era você, core Era você que eu vi Mas me segura aqui na... Você tá me carregando agora aqui na... Tem uns quadros Tem uns quadros Tem uns quadros Caralho O co... O co... O co... O co... O co... Olha não, olha o core, velho Ai... Ai, caralho Que que eu pedi Meu, eu sou o carro invertido Já falei Eu não sei... Achei um quadro Achei um quadro Achei um quadro Nossa, isso vai ser maravilhoso Um olha pro outro então É pra botar lá no fundo, né? Agora que eu vi Meu Deus, tem um bloco do bagulho aqui Ai, parece aquelas artes de museu que saem do quadro, mano, toda fodida Ai, tem que descobrir qual que é a ordem Ah, mano É uma ordem de três, gente Pelo amor de Deus Vai, bota aí Vai, vai no chute Bota, bota aqui, bota aqui Mas por que que você... Pera aí, pera aí Tem outra pintura aí Tem outro quadro Clary, você tá segurando um quadro? Você também Ué? Você ainda tem um quadrão aí na sua foto Parecendo um standard Olha o tamanho desse piano Cadê a cadeira gamer? Cadê a cadeira gamer? Cadê a cadeira gamer? E a cadeira gamer? E a tinta é um pianinho Mano, podia ser pior, velho Podia ser um PC gamer não pago É verdade E mais 12 vezes de salário Não pago, maluco Puxou até o francês Ai Fuck parra Ai Que isso? Eu nem entendi Ai Pupa caralho Não tem como, né? Vai reto, vai reto, ó Vai sair dali, ó Foda-se o poso do quadro Vai, vai quadrinhos Meu Deus do céu Cadê o bagulho louco aqui Pera aí É, eu acho que o que ia demorar 3 minutos Vocês vão demorar uns 500, talvez Ok, agora talvez eu tenha entendido o nome do jogo Qual que é o nome do jogo mesmo? Kleber Aperofobia é medo do infinito E eu ainda tô no ombro do Guinness aqui, velho Ainda tô no ombro dele Deixa eu ver Ai Não, e eu sou muito forte, né? Te carregando assim voante, pá Pois é Você olhou pro céu? Tem uma lua Não me diga Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Não, não vai não Não tem nada aqui Mano, eu ia cair igual um pato aqui E o Gabs também ia Você ia cair igual um pato nisso daqui, ô Gabs, eu tenho certeza Ô meu Deus do céu Cadê esse outro quadro de filha da mãe, velho? Eu não tô aguentando mais Tá uma p... Pentinha Ô Sozones Tudo bem Dá uma olhadinha pra cima Nesse próximo corredor Olhou? Ah, olhei Obrigado Tem LED É verdade Eu achei bonito o trabalho que fizeram no gesso aqui, olha só É, tudo branco Gesso com LED, pô Tudo estourado, mano, na calçada É, falta só entrar aqui, meu Cara, mano, esse jogo tá sendo uma terapia Tá dando um soninho essa fase, né? Deve ser bom Deve ser bom morrer igual o idiota, né, mano? É, muito bom Opa, achei, achei, achei Caraca, que lugar de filha de uma puta pra colocar um quadro, hein? É isso que eu ia falar Lugar de desgraçado, meu Mano Vamo voltar lá, Sorza Tem mais um atrás de vocês, atrás de vocês É aqui, ó, Cory, é aqui, ó Não, peraí Não, aí vocês acabaram de ir É, mas... Não é pra cá, não? É pra... cá? Eu acho que é pra... Eu acho que é pra cá onde eu tô Ok, que jogo maravilhoso É pra cá onde eu tô, Sorza É do outro lado Assovia, assovia Aí, deixa eu ver Eu não consigo assoviar Aí, só vai reto, só vai reto Só vai reto, só vai reto Na real, se eu for lá pro meu boneco, eu assovio ou não? Ia ser uma boa tentativa É... tenta colocar em ordem cronológico os quadros, mano Sei lá, aranha nascer no... Que porra é essa, mano? É a tua mãe que ela descontou muito Pode se forrer, velho Cara, claramente aranha é primeiro Por quê? Que aranha? Onde você viu a aranha? Na verdade, na verdade A escuridão é primeiro Ai, caralho É isso aí, mano Tá, calma, relaxa Relaxa Eu não... eu não... eu não entendi se isso é bom Não, já... WTF? Vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo embora Tu ouviu, tu ouviu o barulho do... do portão, né? Entendi Corey, eu acho que conforme... conforme a gente coloca os quadros a sala muda Eu acho que é isso Não tem certeza, velho Não, não tenho certeza Tá, deixa eu voltar aqui Quero deixar claro que eu não tenho certeza Não, não dá pra mexer mais os quadros também Então é isso, vai embora Então vamo embora Pra onde? Vai no buraco lá Só tem... só tem um lado, só tem um lado Agora aqui tem mais de um lado, mas... Ali tem uma porta no chão, mas não tá incluindo essa porta não Cai de cara porque ela abre, mano Cai você de cara na minha... Saída aqui, bora, bora, bora É, vai ser bait, confia Antes não tinha essa entrada aqui, viu? É, e tá tudo mais vermelho, viu? Brinks Ó Tem coisa ali, hein? Tem um kakele, mais de um dia De kakele Obrigado O superchat Sukunami... Sukunami Kama Será que não é naquele infinito lá do buracão? Ó, tá um buraco branco aqui, ó Opa, opa Opa Quem é inteligente vai vazar agora? Beleza Beleza Meu Deus do céu Zeraram, zeraram, zeraram Zeramos o Guayme Que isso, mano? Caralho! Nossa, tela, tela Não, aí é o final Feliz aniversário, vai tomando seu cu Virou pop playtime Não queria pop playtime, ó Mano, o que que tá acontecendo? Tela eles, Guinness, pra você ver Sim, eles tão se encoxando no ar, muito incrível Hum E aí, gente? Esse deck room do aniversário, po Tá maravilhoso É, seu adversuário Ele deve tá que cutscene, ó É, cutscene Tá gostoso aí? Sim A cabecinha... ________ sakam Tobê Continue Ed __________ 型 Acabou!? Acabou Eu só queria deixar um negócio bem claro Foi um prazer carregar duas mula De uma vez só, chamada Gabs e Mr. Guinness Aê... Ék Espero que vocês que assistiram essa live e video tenham entendido a importância de pular igual o P- igual gente e não igual a idiota Taard Aab Que quer filters Legenda por Sônia Ruberti